Cara, hoje, todo empresário tem que ser fofinho, já viu isso? Não, o cara tem que ser fofo, porque o legal é ser fofo. Porra nenhuma, velho. Ninguém é fofo, cara. Não tem isso. O cara, ele vai, em algum momento ali, tomar uma decisão que ele vai ter mais coragem que o outro. Ponto final. Ser empresário é ter coragem. Ser empresário é olhar pra uma parada que você acredita e fazer mesmo quando os outros não estão acreditando. O que eu entendi desde muito cedo? Pra começar a ganhar dinheiro, eu precisava ser um especialista. Pra escalar meu ganho de dinheiro, eu precisava ser um generalista. Por quê? Porque quanto mais generalista, mais especialista eu consigo ter, entendeu? Mais eu consigo conversar sobre um pouquinho de tudo. Não existe o cara que quer ser muito foda em construir solução, em ser rápido na construção de solução, se ele não tiver lateralização de conhecimento. O que a galera tem que entender é o seguinte. Enquanto você não tem a distribuição, não queira dominar todas as pontas. Você precisa primeiro ganhar a distribuição. Depois você vai colocar lá e agregar valor. Por quê? Porque no começo, ter produto próprio na gôndola é mais caro do que ter produto terceiro. No começo, o produto terceiro pode, inclusive, ser gerador de receita extra. Ele pode ser livre de receita extra. De demanda, porque o cara pode ir porque tem. Exatamente. Você coloca lá um jungle mais conhecido na compra. Não, super coffee. O cara vai lá porque, pô, eu quero comprar super coffee. É isso. É muito importante você entender. E aí, pra quem tá começando, o cara tá montando uma marca agora. Seja de comida ou não. Enquanto você não tiver distribuição, não adianta. A visão do empreendedor é uma parada muito louca. E por isso que eu acredito, a empresa, ela precisa ter o cara que tá com a visão, colocando a visão lá pra frente, cara. Não tem jeito. A empresa, ela vai precisar de um cara que tá olhando pra frente, que tá direcionando o negócio. Senão, não tem jeito. Senão, o cara, olha... Não, mas e agora? Nós vamos pra onde? Pera aí, vamos decidir. Caralho, velho. Esse negócio de vamos decidir é foda, velho. Vamos decidir é porque não sabe pra onde vai, velho. Agora, quando você sabe pra onde vai, não é isso aqui que nós estamos construindo. Acabou, velho. Vambora. A decisão tá tomada pela direção, entendeu? Propósito e visão, pra mim, direcionam a decisão. Essa é a parada. E com esse jingle, com esse brand sound, que a gente começa o nosso podcast aqui, o Extremos... Alfredo Soares, meu querido. Você tá abençoado, iluminado. Que dia maravilhoso. Que dia maravilhoso. Que semana maravilhosa. Amém. Sempre que a semana é maravilhosa pra você, vai ser ruim pra alguns. Acontece. Acontece, né? Acontece. É um ciclo altos e baixos. Como diz nosso glorioso imperador Adriano, se não tá feliz, morde as costas. E com esse clima, eu começo o nosso podcast de hoje aqui nos Extremos. Não tem o que fazer, papai. Não tem o que fazer. Não adianta. Olha... Convidado especial hoje, hein, cara. Hoje vai ser resenha. Resenha. Cara, a rede social normalmente, ela faz as pessoas serem meio mais esmarrentas, mais estranhas e tal. A galera me conhece, fala, porra, achava que você era diferente. A rede social tem um pouco dessa parada. Porque você tá ali, você tá posicionado e tal. Você tem um certo... Um distanciamento. Um distanciamento, né? É isso. Esse cara não, cara. Esse cara consegue quebrar o gelo na rede social. Ele consegue falar a verdade de forma elegante. empreendedor raiz, porra, os cortes do podcast dele. Eu adoro os cortes do podcast dele. Porra, e olha que tu sabe, né? Eu tenho TDAH, eu não assisto muito podcast, né? Se eu assisto, é 10 segundos. O podcast, pra mim, eu chamo de Rios. Eu sou o tipo do cara que bota o Rios em velocidade 2. Mas o desse cara eu gosto pra caralho, meu irmão. E aí, cara? Mas a gente tem alguns recados pra nossa audiência maravilhosa aqui. Conta aí, eu não tô sabendo, não. Não, temos G4 Vales chegando. Maravilhoso. Vai ser irado. Tu viu o Rios? Bateu quase 2 milhões de pessoas já no Rios. Eu vi, cara. Que loucura. Os ingressos rufando. Tá naquele movimento gostoso da galera do Brasil todo pedindo. Porra, eu preciso ir. Aí, aí. Aí, tinha acabado o ingresso. Você é maluco. Você que aprovou essa merda, hein? Você tomou esse risco, tá? Tinha acabado o ingresso. É 100 milhões de reais. Tinha acabado o ingresso. Daí, a gente tem uma ideia maluca. Porque essa empresa só tem ideia maluca. A gente, vamos pegar mais um pavilhão. Eu estava na China, o Estado estava fora. Cara, quem tomou essa decisão foi o Nardom Mucirana Frugal. O Nardom Frugal tomou essa decisão. Ou seja, o homem está confiante. Não, eu estava no meio do ralho de sertões ainda, quando a gente estava. Daí, a misa veio e falou assim, ó. Estourou. Cara, todo mundo pedindo. Vamos pegar mais um pavilhão? Eu falei, ah. Pegou. Vambora. Daí, pegou, deu certo. Até porque você sabia que por eles, eles iam pegar e gastar porra. Ah, exato. Exato. E daí, deu bom, né? O bom é que ele pegou um. Se fosse pela gente, talvez ele seria um doido. Se fosse pelo TAR, ele seria quatro e vamos fazer um show na praça. Meu irmão, eu vou te falar. Você com essa tua energia de hoje aqui, você pode meter todo mundo lá e faz esse show e vambora. Vai dar certo pra caceta. Que topo. Ai, senhoras e senhores, diretamente de Alphaville, o homem que está construindo uma das foodtech? Seria foodtech, né? Cara, a gente não chama de foodtech. A gente fala rede de alimentação mesmo, food service. Mas vamos chamar de foodtech que vai ficar mais hype. Vai ficar mais sexy, pô. O pai é carebrain, confia. Bota a porra de um CRM lá, um RP e fala que é foodtech. A partir de amanhã, então, é foodtech. É óbvio. A nova foodtech do Brasil. A nova foodtech do Brasil. A empresa que entra nos extremos como uma rede de alimentação e sai como uma empresa de tecnologia da saúde. Boale, Rodrigo Barros, fundador, CEO. Irmão, seja muito bem-vindo. A casa é tua. Bem-vindo, meu querido. O homem que também agora é amiguinho do Nardom aí, fica pedalando 10 horas, caminhando 70, nadando 40. É isso aí. Já manda a pergunta, já solta a pergunta. Ele tá falando por quê? Porque ele tá no crossfit, é isso? Ah, pô. Cara, eu tô... Cara, não é crossfit que eu faço? Ah, sei lá. É o crossfit funcional. É, o Tales deu um nome merchan, um marketeiro legal. Ele falou, cara, é um funcional que eu tô fazendo pra kites no... Eu falei, porra. Essas porra vende, né, mano? Que era crossfit. Storytel vende, né? Então, eu tô achando que começa a ser crossfit agora. Aí, ó. Guto Galamba, crossfit aqui, ó. Porque o galpão é crossfit, o nome da academia tem crossfit e o professor se intitula crossfiteiro. Eu acho que eu tô fazendo crossfit. E você achando por conta do Tales que tá fazendo funcional. Eu tô fazendo funcional de snow e ski. Mas você não tá levantando pra cima. De snow e ski kite. Eu também. Tá aí. É crossfit. É crossfit. Não. Não. Só corre dentro do... Não, também não. Só a bicicleta vai. Bicicleta eu faço. E a remada, que tu não sai do lugar. Porra, muito louco. O crossfit tem esse bagulho, né? Tu pedala sem sair do lugar e rema sem sair do lugar, né? Só correr que você sai do lugar. Agora, a real é que o cara manda bem no surf, hein, velho? Acima dos 100 quilos é difícil alguém ganhar do par, hein? Mas agora você diminuiu os 100 quilos. Não, cara. Não? Não. Você perdeu 30 quilos e diminuiu os 100 quilos. Eu acho que deu. Eu não quero que eu baixe. Acho que é uma coisa divina mesmo. Que loucura, cara. Eu posso fazer chegar a 100,2. Se eu ficar em jejum, em banheira de gelo, fazer sauna. 100,05. Eu nunca vi. Eu... Pra te falar, na minha lua de mel, porque ele tava naquele exercício contínuo, eu baixei pra 98,3. Mas no dia seguinte eu acordei com sangue. Eu não paro aí de porra, não entendo, velho. Diga por Deus. Ai, que loucura, cara. Acho que eu não verei nessa vida. Só se eu entrar num negócio com o Cariani, sabe? Aquelas paradas que o nego faz. Aí talvez, porra... Ó, Cariani, temos um desafio pra você, viu? Não, não bota esse desafio não, que a academia é dele longe pra porra. Não, mas, porra, vocês... E eu não vou ser igual o Marçal, de ficar pegando o helicóptero pra emalhar. Então... Agora, velho, essa é uma parada que eu tô pensando aqui, muito louca. Não tem nada a ver com a entrevista, inclusive. Mas é o seguinte, eu tô aqui refletindo, né? Vocês são uma empresa de educação. Empreendedores, empresários, os caras que fizeram a parada acontecer e entenderam que existia um hype de educação na internet com uma porrada de guru. Alguns muito bons, a maioria muito ruim. E aí vocês montaram um business de educação. Vocês são os caras que hoje, eu acho que, do hype que existe da internet, que mais ativo construíram, né? Acho que não tem ninguém que construiu mais ativo do que vocês. Porque eu, como empresário, eu olho de fora e falo pô, esse cara aqui é influenciador, esse influenciador trabalham direito, mas são influenciadores. Esse cara aqui construiu um negócio de plataforma, educação, ativo, equity, foda. Legal pra cacete. Mas tem uma parada diferente, cara. Vocês fizeram isso e mantiveram uma energia muito foda, cara. Na moral, tô falando isso sério. Senti aqui pra falar, cara. Sério. Do caralho, velho. Porque assim, não é normal. Não é normal. Eu já fui em podcast pra caceta de caras que, pô, são muito gente boas e não tem essa energia. Então vocês não se preocupam em ser de verdade, cara. Uma parada muito louca. Parabéns. Na moral. Valeu, irmão. Sério, irmão. E é real. E é isso aí. A gente exercita isso. O Extremos nasceu assim. E o Extremos, todo o episódio, é como eu e o Nardon tava lá fazendo o kite, a gente falou, cara, vamos fazer uma parada. A gente é muito extremo, manhã. Vamos fazer essa porra. Tá ligado? Ele é o extremo, eu sou outro. O criativo, o inteligente. O rabugento, o engraçado. Será que é um jeito? Sou nada. Sou nada. Só de vez em quando. Não, deixa o Lucas aí. Deixa o Lucas. Ele contar, né? Eu só sou com quem é ruim, cara. Com quem é bom. Você sabe que você falou eu só sou com quem é ruim? Quando me perguntaram pro Steve Jobs, quando você fala que o cara, tipo, o trabalho do cara ficou uma merda, o que você quis dizer? Geralmente que ficou uma merda. É isso. Não tem muito segredo, cara. Se eu te falei isso, é porque ficou uma merda, cara. Vai lá e resolve. Eu achei os Steve Jobs muito bons. Os dois filmes que fizeram do Steve Jobs, a galera acho que conseguiu passar exatamente o que o cara é ela. Muito. O que o cara é ela. Caralho. Era. Era, Cebolinha. Olhando pras coisas lá atrás, assim, lendo os livros e tal, que eu não li, né? Mas eu ouvi falar. E o foda é que é o seguinte, né, cara? Se a gente olha hoje, e eu tava falando com o Nardon sobre isso, eu vim, porra, amadurecendo. Tô com 43 anos, evolução. E tô, hoje, me sinto um empresário muito mais maduro e muito mais sereno. Porque eu era um puta louco. Decisão e porrada, agressividade e tal. Venho mudando isso. E aí, por que eu tô pensando? Porque a gente tá falando do Steve Jobs aqui. Cara, hoje, todo empresário tem que ser fofinho. Já viu isso? Não, cara, tem que ser fofo. Porque o legal é ser fofo. Porra nenhuma, velho. Ninguém é fofo, cara. Não tem isso. O cara, ele vai, em algum momento ali, tomar uma decisão que ele vai ter mais coragem que o outro. Ponto final. Ser empresário é ter coragem. Ser empresário é olhar pra uma parada que você acredita e fazer mesmo quando os outros não estão acreditando. E aí você vai falar assim, ah, então, dá pra fazer isso e ser fofo. Não dá, porra. Normalmente, se você é empresário de alta performance, as pessoas... Ninguém te acha arrogante. E você não tem os seus momentos, às vezes, de arrogância, você não tá alcançando o máximo de resultado que você poderia. Não, é de arrogância e momentos extremos, sabe? Porque arrogância, às vezes, é isso. Arrogância, às vezes, é você falar, ah, não, cara, eu quero, eu vou fazer, eu acredito. E vai pra cima e faz e não vai agradar todo mundo. E ter pessoas que vão ficar incomodadas. Mas você acredita naquilo e você não vai trocar aquilo pelo bem-estar de todo mundo. Isso é até um negócio que eu trato em terapia, sabia? Porque eu tenho muito essa coisa de tentar manter todo mundo muito feliz. Todo mundo muito alegre. De agradar todo mundo. Então eu tenho, na terapia, tratado muito essa parada. Porque isso, ao mesmo tempo que me fez abrir muita porta, por ser o cara que circula em todos os meios, isso também faz eu não atingir 100% de algumas oportunidades. Por quê? Porque eu fico preocupado com os outros. Porque eu não quero me desgastar com fulano. Porque eu não quero me desgastar com ciclano. Então hoje isso, por exemplo, aí mostrando vulnerabilidade aqui pra turma, mas isso é um ponto fraco meu. É, e você sabe que eu ouvi uma frase, eu tinha 27 anos, que foi o seguinte, Rodrigo, não tente agradar todo mundo. Porque o dia que você quiser fazer isso, vai parar de ter prosperidade, vai parar de prosperar, vai parar de crescer. Porque é isso aí, né, cara? Não tem como, não tem como agradar todo mundo. Mas essa parada de não querer ser o fofinho, é normal, cara. Você não vai ser fofo pra todo mundo. E hoje essa coisa de, pô, não, você tem que ser isso, tem que ser aquilo, tem que ser o que você é, tem que ser o que você acredita. Agora, óbvio, respeitando as pessoas e tal, mas tem que ter autenticidade, cara. Agora, isso aí que você falou, né, cara, muito interessante, né? Isso aí que você falou da gente, hoje eu vejo muito isso assim, né? A gente, se a gente for olhar, foi de fato ali a única, o único movimento de educação empreendedora que realmente olhou pra gestão e se posicionou como escola, né? Ou seja, aonde a nossa marca se tornou muito maior do que a gente. Aonde é, venha estudar com o G4, não é, venha estudar com a gente. Exato. Então, isso também é uma coisa muito legal, porque quando você pega esse mercado, é muito, cara, vem aprender e modelar o que o fulano pensa, o ciclano pensa, como eu faço, como aqui é. A gente não, cara, a gente não caga essa regra, cara. Vem aprender com a gente, vem viver esse intercâmbio intelectual. O nosso grande ativo não é a gente, é os nossos alunos. Animal. A gente é um canal pra juntar empreendedores, empresários com fome, com ambição, que tiveram sucesso, que a gente ajuda a identificar os seus lugares de potência pra que nessa agenda de convivência, eles aprendam, eles ensinem, eles conheçam novas pessoas, eles façam negócio, eles renovam ambição. E vou te falar, velho, vocês criaram uma barreira de entrada já. Isso é tesão. Vocês já estão num mercado que, teoricamente, quem olhava de fora falava, ah, tá todo mundo fazendo isso. Aí vocês foram lá, fizeram de um jeito diferente, construíram a plataforma e já criaram barreira de entrada. E o mais irado, todos esses caras, quase todos, já fizeram o G4. Animal. 90% deles já vieram. Óbvio que não vão falar, não vão... Mas, de fato, a gente conseguiu se posicionar. Nessa caixinha de gestão, de criar cultura, a gente conseguiu realmente se posicionar. Muito massa. Rodrigão, a nossa pergunta aqui, mais valiosa, qual foi o maior extremo que você já passou na sua vida? Talvez a decisão mais extrema que eu tomei foi quando eu parei de jogar futebol. Essa foi a primeira decisão mais extrema que eu tomei, porque eu tinha 22 anos, casamento marcado, contrato de 3 anos em Portugal, e eu tinha machucado o tornozelo, ia ter que operar, e eu falei, velho, eu não sou o jogador que eu achei que fosse ser. E aí foi muito foda, porque aí eu entendi que eu não seria um jogador de Real Madrid, de Milan, naquela época o Milan voava. Tipo, a ficha caiu, é isso? A ficha caiu. Falei, velho, eu tenho 22 anos, eu só faço isso da vida, eu não sei fazer outra coisa, até aquele momento eu não sabia fazer outra coisa, só sabia jogar bola. E eu falei, só que eu sou um jogador medíocre, eu jogo a segunda divisão do campeonato português, estou machucado, vou ter que operar, ficar seis meses parado, naquela época uma cirurgia igual essa era seis meses, e eu falei, eu não vou mais jogar bola, não. E ali foi uma decisão extrema que foi, eu nunca mais vou ser medíocre. Daqui pra frente, tudo que eu for fazer, que vai depender de mim, eu não vou ser medíocre. Se eu não tenho, não consegui desenvolver ao longo dos últimos 12 anos, 14 anos jogando bola, talento suficiente pra ser foda, o que eu for fazer, eu vou ter que fazer entendendo que eu vou ser foda, eu vou fazer acima da média. E essa foi a decisão mais extrema com 22 anos, e a partir daí, cara, eu de fato me considero um cara extraordinário, tudo que eu fiz deu muito bom. O que você fez logo depois disso? E como que foi o dia, na hora que você decidiu isso, como é que foi? Você operou o pé? Você lembra do orelhão ou não? Você tem idade pra orelhão? A gente até fez a música aqui outro dia, não foi? Eu saí de uma reunião. Eu morava em frente ao estádio, eu jogava no Ovarense em Portugal, segunda divisão do campeonato português, eu fiz essa reunião com o médico, eu falei pro médico, eu não vou operar, vou parar de jogar bola, ele não acreditou, óbvio, aí eu saí, ele falou, não, você tá nervoso, eu falei, tá bom, saí, fui pra casa, eu morava em frente ao estádio, e aí tinha um orelhão na esquina, eu sempre ligava pra Mari, a Mari é minha esposa, a gente tá junto há 27 anos. Que porrada, né? É, e aí eu liguei pra Mari e falei, meu amor, o negócio é o seguinte, a gente vai casar, a gente não vai desmarcar o casamento, mas eu não vou mais jogar bola. Aí comecei a chorar pra caralho, foi uma loucura, foi uma das cenas mais incríveis, eu lembro dos detalhes dessa cena que eu tô te contando, e aí eu liguei e falei, ó, eu não vou mais jogar bola. Aí ela começa a chorar do outro lado, ela falou, não, fica tranquilo, volta pro Brasil, a gente vai entender, tal, tal, tal. A gente prorrogou o casamento 3 anos, mas a gente casou, e enfim, e seguimos a nossa vida. Mas o grande ponto foi, isso foi numa quinta-feira que eu tomei a decisão, na sexta-feira eu peguei um voo pro Brasil, não, foi na quarta-feira essa ligação, na quinta-feira eu sentei com o presidente do clube, ele falou, eu não vou te dar teu passe, vai pro Brasil, daqui uma semana a gente conversa. No dia seguinte eu fui pro aeroporto, peguei o voo, voltei pro Brasil, isso foi na sexta, cheguei no sábado, e aí todo mundo achava que ia conversar comigo, e que eu falei, não, vocês entenderam, eu não jogo mais futebol na minha vida, acabou, acabou o futebol, eu vou fazer outra coisa. O que você vai fazer? Não sei. No domingo eu fui assistir um torneio de tênis do meu irmão, meu irmão jogava tênis, naquela época molequinho, tá jogando lá no GTC em Guarulhos, Guarulhos Tênis Clube, tá jogando, o dono da academia, era um cara desenrolado, que gostava de mim e tal, ele tinha uma despachante aduaneira, ganhava grana pra caceta naquela época, quem fazia isso. Até hoje. Até hoje ganha, né? Esses serviços nessas áreas, né? O cara, pô, ganhava grana pra caceta, gostava muito de mim, eu ali com 22 anos, deixando de jogar futebol, falei, aí ele, e aí, o que tá fazendo aqui? O jeitão dele, meio Alfredo também, o que tá fazendo aqui? Aí eu falei, velho, parei de jogar bola, aí ele, o que você vai fazer? Falei, não sei, não tenho a menor ideia, vem trabalhar comigo. Falei, caralho, nem parei, já tenho um emprego, né, velho? Falei, eu vou, que você quer que eu faço? Ele falou, vem tocar academia. Falei, tocar academia? É, de tênis? É. Você vai, tá bom, amanhã tá uma hora no escritório. Aí no dia seguinte, fui lá na duaneira dele, ele falou, quanto você quer ganhar? Falei, porra, velho, não sei, não sei se eu vou saber fazer o trabalho, me dá a oportunidade de trabalhar, e aí eu vou buscar meu salário. Cara, a gente fechou, eu lembro até hoje, ele me pagou 2 mil reais, e eu ganhava, tipo, 5 mil euros, jogando bola. Naquela época. É, naquela época. Era dinheiro infinito. Infinito. E aí eu fui ganhar 2 mil reais. Aí eu falei, não, beleza, 2 mil reais, tá bom. Eu tinha um dinheiro aí guardado, falei, beleza. Na primeira semana, uma semana depois, eu tô lá trabalhando e tal, eu comecei a trabalhar, entrava às sete, saia meia-noite, não tinha muito o que fazer. Vou trabalhar, vou aprender. E o cara começou a ver o trabalho, falou, ah, mas você não vai pra casa? Vou pra casa fazer o que, cara? Eu aprendi a trabalhar, porra, nunca fiz nada. Bom, beleza. Aí, quando chega na outra semana, cara, teve um torneio de tênis. Cara, avanave. Falei, mano, os caras são tudo ricos aqui, cara, só tem rico aqui dentro. Aí eu olhei praquilo, falei, cara, e essas quadras aqui, a gente não tem uma publicidade nelas. Vamos fazer publicidade? Aí ele falou, pode ir atrás dessa merda aí, o que você trouxer, eu te dou 20%. Falei, fechou. Bom, na terceira semana, eu tinha fechado 60 mil reais de patrocínio lá, na quadra. Envelopei a quadra. Uma das coisas que eu fiz, foi, eu fui na Ford da cidade, cheguei pro cara, falei, o negócio é o seguinte, vem aqui. Eu quero um carro pra você colocar aqui, você vai explorar, tal, 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 não, mas não sei o que. Falei, coloca uma semana, se não vender carro nenhum, você não me dá nada. Se vender carro, eu quero, acho que era 8 mil reais por mês, durante um ano. Essa foi o primeiro contrato. Puf, vendeu carro, vendeu, sei lá, três EcoSport naquela época. O cara achou do caralho, falou, meu Deus. Bom, pum. Bom, no primeiro mês, eu sei que dos 2 mil reais, eu já tava com 15. Aí o cara gostou pra caceta, quando chegou no segundo mês, eu fui almoçar com esse diretor da Ford. Falei, pô, do caralho, já tô ganhando 15 pau, maravilhoso, tô rico, caralho, ganho 15 pau, tô rico. Aí o cara virou e falou assim, ah, legal. Eu falei, só que é o seguinte, meu pai tem uma imobiliária, e tem uma outra imobiliária agora que tá vendendo. E eu tô com a oportunidade de comprar essa carteira imobiliária aqui, essa outra, e de repente tocar nesse ramo. Ele virou e fez uma pergunta pra mim o seguinte, quantas pessoas você conhece que jogam tênis? Eu falei, ah, algumas, né, tô começando no mundo agora do tênis. Eu falei, quantas você conhece que precisam do imóvel? Falei, pô, todo mundo precisa do imóvel. Ele falou, cara, tamanho de mercado, cara. Escolhe. Aí eu olhei e falei, cara, engraçado, tamanho de mercado. Fiquei com aquilo na cabeça, voltei, cheguei meu pai e falei, eu vou comprar outra imobiliária lá. Aí fui, comprei outra imobiliária, não sei se você sabe como funciona, mas é uma carteira imobiliária. Então, o cara administra quanto do imóvel? Ah, ele administra um milhão de reais. Quanto eles, quantos por cento tem disso? Sete por cento. Geralmente tem desde cinco a dez por cento ali. Sete por cento é... Para deslocação. Para deslocação. Ah, é setenta mil reais? É. Cara, vale dez vezes isso. Vale de sete a doze vezes isso. Dez vezes isso. É isso, tu comprou um ano da parada. Fui lá e comprei a parada. Comprei. Quando eu comprei, fui, fiquei no escritório do cara. Um mês depois, virei pro meu pai e falei, ó, eu vou jogar pra dentro da sua imobiliária, a gente vai realocar aqui, reduz o custo lá pra baixo. Então, você fica com o mesmo escritório, tem um, dois funcionários a mais, e o que tá aqui de receita, oitenta por cento é líquido. Oitenta por cento vira ebítida. Perfeito. Eu não sabia que chamava ebítida naquela época, mas era isso. Falei, maravilhoso. Fiz isso. Porra, velho. Maravilhoso. Bom, o cara achou do caralho, falou, pô, beleza, senta a porrada e tal. Depois ele vendeu academia e tal. É meu amigo até hoje, o filho inclusive tá em Harvard. E aí, foi assim que começou. Então, não deu tempo de eu pensar. Só que se eu te falar, de lá pra cá, a minha vida inteira foi em movimento pra caceta. Eu nunca tive um momento da minha vida que falei, não, preciso de um ano sabático. E quando eu fiz isso, foi quando eu vendi uma faculdade, eu tive uma faculdade, não sei se vocês sabem, eu comprei em 2009, vendi em 2012. Quando eu vendi a faculdade, que eu achei que eu tava rico, eu falei assim, agora eu tô rico pra caralho, agora eu vou morar nos Estados Unidos. Fui pro Vale do Silício. Na segunda semana, eu fui fazer Design Thinking em Stanford. Na segunda semana em Stanford, eu falei, meu, não consigo ficar sentado aqui, mano. Eu vou precisar montar um negócio. Aí eu montei a Hands on TV, que virou uma plataforma em vídeo. Porra, em seis meses tinha gasto dinheiro pra caralho, porque quanto mais a galera consumia vídeo lá dentro, mais eu gastava dinheiro. E eu não sabia dessa lógica antes. Aí eu montei o negócio de eventos, que era o Hands on Startup Tour. Aí foi quando eu fiquei dois anos morando no Vale do Silício, depois fui morar em Berlim pra tocar esse negócio. A gente fazia oito países girando, depois Cascais e tudo mais. E em paralelo, investi na Sala do Creations. Só pra... Mas na prática, foi, cara, de um extremo ao outro. Então, eu sou um cara cheio de extremos. E eu acredito que, quanto mais extremos você vive ao longo do ciclo, ao longo da vida, mais curva de aprendizado você tem. Então você consegue, de fato, melhorar tanto a tua versão, e consegue, de fato, viver tanto uma versão nova, que você vê que, cara, a vida é quase ilimitada, velho. Agora, nesse mundo de empreendedorismo que você viveu, que você falou ali, o momento na física que foi extremo. Sim. Nesse mundo de várias empresas diferentes que você teve, qual foi o maior extremo? Cara, comprar a Sala do Creations. Porque quando eu tinha investido na Sala do Creations e a gente era uma empresa americana, basicamente, que era uma franquia Master Brasil, franqueadora Master Brasil, a gente tomou a decisão de comprar os americanos. Então, acho que essa foi uma decisão extrema também, porque você fala, pô, mas você vai comprar os americanos? Era uma loucura pensar isso lá atrás. Mas comprar os americanos e a rede nos Estados Unidos. Aqui no Brasil. Então, você comprou a Master Franquia daqui, de volta. Aí não, aí eu comprei o negócio. O negócio. O negócio. A Master Franquia nós já tínhamos. Aí nós compramos o negócio. E aí, quando a gente comprou o negócio, e eu era investidor do negócio naquela época, quando a gente comprou o negócio, a gente construiu a Boale, que aí Boale vem de boa alimentação. Quando que foi? Que ano que foi? 2015 a gente fez esse movimento. E aí foi extremo pelo seguinte, porque aí nós tivemos que começar uma marca do zero. E aí teve uma parada que foi o seguinte, imagina que a gente, quando comprou e fez esse movimento, a gente tinha mais ou menos 20 operações, tá? 19 operações tinham da Sala do Creations. Quando a gente começou a virar Boale, a gente achou que, cara, beleza, vai virar, mas é a mesma coisa, vende os mesmos produtos. Caiu mais de 30% de sell-out, cara. Mudando o nome da marca. É, cara, isso foi foda, brother. E aí? E aí que fodeu, velho. Imagina o seguinte, a loja faturava um milhão por ano, passou a faturar 700 mil, 650 mil. Só pelo nome? Só pelo nome. Faturava um milhão e meio por ano, passou a faturar um milhão. Cara, fodeu. E aí a gente sofreu. Toda a tomada de lucro foi pro saco. A gente sofreu muito, 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 muito. E aí a gente tomou uma outra decisão que foi, vamos ter que começar a montar a loja própria da Boale. E aí a gente começou a montar a loja própria, até que chegou em 2019, a gente tinha 12 lojas próprias pra 17 franquias. Era quase uma rede metade-metade. E aí foi quando eu assumi a companhia como presidente mesmo, porque antes eu era investidor e ficava ali conselheiro e tal. Quando eu assumo a companhia, a gente tem 29 operações, 12 próprias, eu vou falar com os franqueados. E aí o franqueado fala pra mim assim, cara, o maior problema é que vocês têm muita loja própria. Eu falei, quer comprar qual? E ali eu tomei a decisão, porque era o seguinte, a decisão era, ou a gente cresce como loja própria, e aí a gente vai precisar de grana, ou a gente cresce como franquia com dinheiro do franqueado. E vou precisar de parceiro bom. Vou precisar de parceiro bom. E na prática, essa decisão, as duas precisam de dinheiro. Uma é um dinheiro que teria que vir de um private equity da vida, ou do banco, ou do banco, pegando e tomando dinheiro no banco. E risco maior. Risco maior. E a outra... Ou é dividir o risco e dividir os ganhos. É isso. E aí tem uma conta... Só que isso é muito mais escalável. Muito mais escalável. E aí tem uma conta, Alfredo, que é o seguinte, cara. No food service, se você tiver uma operação que fatura menos de 250 mil por mês, ela não é uma operação boa pra ser própria. Ela precisa... Você é de um doninho, mais dono. Ela precisa do dono. E aí a gente tinha uma operação faturando 150 mil. porque senão a margem... A remuneração dela no banco gestor. É isso. Tipo isso. Resumidamente é isso. Resumidamente é isso. E aí ela só... Ela só vai conseguir bancar o gestor se ele tiver menos operações. Tipo, eu não ia conseguir ter uma rede de 100 lojas desse jeito. Dá pro cara ter 10? Dá e a gente tem na boa ali isso. A gente tem o cara que tem 10 lojas. Só que você pega 10 lojas, algumas faturando 150 mil, uma 200, a outra 80. Aí vale, porque aí ele tem 50 mil por mês pra tocar tudo. Aí beleza. É isso. O cara coloca lá 100 pau no bolso tocando as 10 e ele tá feliz da vida. Aí ele toca, meu irmão. Por 100 mil ele iguala o problema. É isso. Vambora. Entendeu? O franqueado. Ele tem. O franqueado. O franqueado. Que é o alê da ótica escarol. Porra, a ótica é isso. Fatura 150, 200. Porra, a margem é boa. Tá, mas cara... Só pra ele, só vale a pena ter 100 lojas. É isso. É isso. Aí ele tem um salário lá de, porra, 30 milhões por mês. 3 milhões por mês. Aí, porra, beleza. E o mais tesão é que o cara, por exemplo, esse cara de 10 lojas, não é um cara que, vamos pegar por loja entre uma e outra, o cara vem investir 300, 350 mil reais. Tem loja de 400, 450, tem loja de 230, 250. Essa de 350 vezes 10 daria 3 milhões e meio. Mas na prática, o cara fez 2 milhões de investimento e o resto, o fluxo de caixa pagou a expansão. Perfeito. Então, na prática, você imagina que ele desembolsou 2 milhões de reais pra colocar 100 pau no bolso, velho. É bom pra caceta. É bom pra caceta. É bom pra caceta. E ele tem uma estrutura que paga isso. Um ano e meio, ele retomou o valor. Exato. Então, naquela época, a gente tomou a decisão, então, de crescer como franquia e a gente saiu de 12 lojas próprias pra zero lojas próprias. Então, hoje a gente não tem loja própria e agora, pela primeira vez, eu vou anunciar, a gente vem agora com uma rede de loja própria a partir do ano que vem, de aeroportos e hospitais. Que tamanho que vocês estão hoje? Só pra galera ter uma noção aqui. A gente tá chegando em 100 operações aqui no Brasil. Todas as franquias. Todas as franquias. 100 operações no Brasil. A gente tá abrindo a primeira operação no Shopping Saldanha, em Lisboa, que é a primeira internacional e tamo abrindo lá no Aventura Mall, do lado da Aventura Mall, em Miami. Irado. Irado, irado. Naquele plaza que tem ali do lado. Então, essas duas primeiras internacionais. Tudo isso aqui é franquia, sendo que lá em Lisboa, o nosso sócio, que é o Deco, o Deco é ex-jogador da seleção portuguesa, duas Copas do Mundo, atualmente é diretor de futebol do Barcelona, o Deco. Então, Espanha tá aí já, hein? Espanha tá aí. Espanha é spoiler. Espanha é spoiler. Cara, o Casey, tu conversa muito com o Jorge, lá do Oakberry? Muito. Cara, que esse moleque vai ficar rico na Ásia. É, porrada. Não tá no GB, mano. Hoje... A loja dele da Coreia tá, tipo, fazendo o filho igual o Häagen-Dais. É. Que loucura, cara. Só pra você ter uma ideia, eu acho que a Oakberry, hoje, o volume de negócio dela, de dinheiro, no Brasil, não deve ser 20, 30% do negócio. Por isso que ele tá morando fora. Não, 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 mas esquece assim, o patamar... Ele acertou num nível... É. O moleque é bom, né? Ele é bom. E tem coragem, tem culhões. Ele acertou num nível de... E aí, aquela coisa, né, cara? Você vai acertando os... Parece que os acertos vão aparecendo também, né? Cara, ele acertou no relacionamento dele, a mulher dele tá voando, aí a Oakberry tá voando. Cara, bizarro. Na China, ele já tá abrindo umas três lojas. Cara... Não, e assim, velho, não foi nada sorte. Na China, nasceu esse business lá atrás. Na China, eu lembro, 2017. Não, quando ele criou o nome. Ele criou pra ser global. Exato. A parada tá aí, não tem como o nego falar, ah, mas deu sorte, tá... Eu lembro a primeira loja dele. Ele criou a marca, ele criou o nome pra ser gringo. É isso. Eu lembro as primeiras lojas dele que a gente usava, colocava na Rappi, cara. A Oakberry... Ali na Vila Olímpia. É. Tinha ali um mallzinho, céu aberto, era uma das primeiras lojas que ele tinha no quarto. A primeira loja foi na Paulista, no Cidade de São Paulo. É, era uma das primeiras lojas ali. Irado. Ele abriu uma marca gringo. É, é isso. E aí, assim, hoje pra gente, essa operação é 100% franquia e a gente vem pros próximos 5 anos aí com 60 operações próprias de aeroportos e hospitais. Então, esse é o plano. Cara, isso é porrada, Isso é porrada infinita. Nossa, hospital é porrada. É, um investimento aí de uns 50 milhões de reais. E aeroporto não tem, né, mano? Não tem. Tu não come bem, mano. Cara, isso é uma loucura, pô. Não tem. Pô, assim, tem a Doug, que eu adoro. Ah, mano, cara, que é, que, putz, maravilhoso, aquele hot dog. Não dá, imagina pra mim, que pega, pô, sei lá, 80 voos por ano. Não, daí, você come uma vez, come duas. Tu quer comer no final de semana, numa sexta-feira. É, não, isso, cara, aeroporto vai ser porrada. Hoje a gente tem um grande case de eventos também. Eu sei todos os aeroportos que tem, que tem coisa saudável. Recife tem, Fortaleza tem, Mar no Nordeste, porque os aeroportos são maiores, né? É. Brasília tem alguma coisa já? Ah, Brasília tinha frutaria, mas tava fechado agora, domingo. Cara, aliás, você voltou agora de Brasília? Tá uma porrada aquele aeroporto, hein? Uma porrada. É um shopping. É um shopping. Tá uma porrada. E aí, assim, cara, a gente vai pra esse investimento, que vai ser, vamos dizer, uma renda... Mais 50 milhões que vocês vão investir. 50 milhões de reais. 50? É, próprios. Pra expandir? Pra 60 lojas. No Brasil e fora? Aliás, eu nunca falei disso, então, primeira vez. Spoiler. É. Quantos anos vocês vão fazer isso? Cara, é um projeto de 5 anos, mas pra executar nos 3 primeiros. Que porrada. É. É. Então, o ano que vem é um ano aí de 10 milhões de investimento, aí nos outros 2, a gente... Porque o ano que vem é pra dar essa, né, essa testada nos modelos de negócio. E a gente tem hoje, eu não sei se vocês já foram, mas devem ter ido, na Expo São Paulo, a gente tem Boale, e no IMB a gente tem Boale. A gente é a operação que mais vende nos dois pavilhões. De todas as operações de food... Já vamos reforçar lá pro G4 Valley, né? A gente vai ficar no Expo, não vai? Expo. Então, bora ter Boale. É só falar, porque tem uma operação fixa que é um pavilhão específico, só que tem uma móvel que gira... Já vamos ver isso, porque assim, é um negócio que eu tava preocupadaço, porque, cara, vai ter gente demais. Bora. Eu já queria ter. Já vai ter gente demais lá, e cara... E eu tava conversando ontem com a turma, porra, mas quanto... É, o foda é que eu não sei nem se vale a pena fazer uma ativação, né? Porque pode foder a operação, né? Ah. Cara, dependendo do que fizer, você vai ver que já... Assim, a fila lá já é uma fila de 40 pessoas. É isso que eu tô te falando. É. Ela já é uma fila de 40. Se fizer uma ativação no Pau Gareara, a gente ter fodeu. É. É. A caos. Mas a gente pode pensar em programar a operação pra alguma coisa que a gente queira fazer específica. Isso dá pra fazer. Tirado. Mas na prática, é isso. Então, esses pavilhões, e agora tem... Eu queria pra fazer, se você... Ó, ideias ao vivo aqui, quadro de ideias ao vivo. Bora. Se você tiver algum rap, alguma coisa assim, que você fala assim, mano, quero ativar a marca no meio da galera. Vou botar uma galera vestida, servindo o rap da Boale, no meio da galera lá do... Massa, qual o dia? 22, 23, 24 de novembro. Sei lá, fala um dia, ou se quiser fazer os três, é contigo. Você entra com a comida, eu entro com a mídia. Boa. Ativação. Menininha, uma, duas, três, quantas você quiser, distribuindo o rap da Boale pra galera provar. Aí você pode até fazer um cupomzinho pra dar pra galera, ó, você que mora, você que tá em São Paulo, depois pede no hotel, pede em casa, pede no delivery, que aí tu manda pra loja. Vai ser gente pra caceta, cara. Massa. Vai ter tipo umas oito mil, nove mil pessoas. Vamos fazer a operação. O espaço da ativação tá dado, é só tu falar a comida que você quer dar. Tá fechado. É contigo. Nós vamos fazer, nós vamos fazer. Aliás, ao vivo então, né, vamos falar ao vivo. Eu vou estar no próximo podcast. Além da Jungle aqui, do meu xará Rodrigo, você vai ter Boale aqui no próximo podcast. Porra, aí é muito bom. Aí eu gostei, hein? Não sei qual que é o negócio que você fez aqui com o Rodrigo. Comigo é sempre negócio que dá roi. Você já ouviu, fica tranquilo. Vai dar bom. Boale no próximo podcast. Fica tranquilo. Bora. A gente aqui gosta... Me manda esse deck, esse é o low card. A gente aí gosta... Aqui a gente gosta de dinheiro e de permuta. Então tudo fica barato. Mas é isso, cara. Então a gente vai pra esses eventos e assim, eu acredito que nos próximos dois anos também a gente vai estar nos principais pavilhões do Brasil. Ideia. Eu tenho duas coisas pra falar ainda do que você falou que eu achei do caralho que eu quero trazer, mas ainda nesse assunto de expansão. Depois eu quero até marcar um papo da minha esposa com você. Minha esposa e a sócia dela. A sócia dela trabalhou no Lugano. Foi a menina que ajudou no Lugano lá de zero a 200 lojas. E elas estão fazendo exatamente uma empresa de ajudar novas franquias em expansão. Então depois acho que é uma troca de figurinha bem legal. Às vezes elas estão com a Remax, tá bem legal. Que massa. O que eu queria te perguntar? Não faz sentido pra você, você criar a tua linha de produto pra estar no mercado, que é um movimento muito comum de grandes redes lá nos Estados Unidos, né? Sim. Toda grande rede de pizza lá tem a pizza congelada, porque acaba vendo aquilo ali muitas vezes como negócio, mas também como canal. Sim. Vocês já estão assim? Vocês pensam nisso? Quem domina a distribuição domina o jogo. Perfeito. Perfeito. Toma a linha. O que que acontece? Tem gente que abre uma loja e sai colocando 10 produtos proprietários. Você não tem distribuição, você não tem jogo ainda, não adianta. E tu faz marketing no teu próprio canal, ou seja, no final do dia o impacto daquele esforço é pequeno demais. É isso. Então o que que a gente tá fazendo? A gente tem uma linha de chá própria e uma linha de kombucha própria que tá lá dentro do PDV. O cara leva pra casa ou ele pede no iFood, chega na casa dele, você tem de alguma forma a marca sendo trabalhada. E agora a gente tá lançando um cookie proteico animal, depois vocês vão provar, vai tá no próximo podcast, que tá animal. Então assim, a gente tá começando esse movimento. O fato é, quando eu olho pra frente, pra daqui 2, 3 anos, com 300 operações no Brasil, com certeza, a gente vai ter uma linha de portfólio próprio. Mas aí é outro jogo. O que a galera tem que entender é o seguinte, enquanto você não tem a distribuição, não queira dominar todas as pontas. Você precisa primeiro ganhar a distribuição, depois você vai colocar lá e agregar valor. Por quê? Porque no começo, ter produto próprio na gôndola é mais caro do que ter produto terceiro. É isso aí. No começo, o produto terceiro pode inclusive ser gerador de receita extra. Ele pode ser linha de receita extra. Porque o cara pode ir porque tem. Exatamente. Você coloca lá um jungle mais conhecido na gôndola. Não, super coffee. O cara vai lá porque, pô, eu quero comprar super coffee. É isso, é isso. Então, é muito importante você entender e aí pra quem tá começando, o cara tá montando uma marca agora, seja de comida ou não. Enquanto você não tiver distribuição, não adianta. Ai, Rodrigo, mas olha como ficou bonito. Bonito, é isso. Eu conheço vários empreendedores massa. Inclusive tem um cara me ouvindo agora que é Charameu, que eu tenho certeza que tá me ouvindo porque ele vê tudo que eu faço. Eu vou comprar a rede dele daqui um ano no máximo, você sabe. Cara, não, é verdade. Isso é muito bom, irmão. Não, cara, o que vai acontecer? Você topa ser mentor do G4? Isso é isso que eu ia falar agora. Bora, bora. Tá topado. Tá topado? Tá topado. Aí, ó. A gente paga bem. Aí, ó. Tá topado. Tá topado. Fechado. Caralho, cara. Eu ia falar agora. Tá maluco. Ele é muito... Cara, eu tô te falando. Aqui, ó. Tô te falando. É muito dos nossos. Assim, ó. Eu vou comprar você e você sabe disso. O que nós vamos fazer? Esse cara montou uma fábrica pra distribuir pra rede dele. Qual o tamanho da rede dele? Não vou falar porque todo mundo vai saber agora. Daqui a pouco quando eu comprar ele eu conto. Mas, cara, é muito pequena. Não adianta. O que eu falei pra ele? Eu compro você. A tua fábrica vai fornecer pra gente. Pra todo mundo. Aí vai dar bom. Aí vai dar bom. Aí vai dar bom. Mas ele precisa ser nosso. Por quê? Porque não dá... Tem 10 lojas, 15 lojas que não tem nada, pô. Entendeu? 10 lojas, 15 lojas que não tem nada. Inclusive, pra quem tá assistindo e trabalha com alimentação saudável que eu sei que vocês estão me assistindo. Todos vocês me assistem. A gente tá comprando, porra. A gente tá comprando. É verdade, Alfredo. Sabe o que acontece? É muito bom. Os caras tão achando. A gente tá 17 anos fazendo isso, irmão. Ah, eu vou fazer um post dessa parada. Vamos ver se vai vir em lead dessa porra. Não é, mas é real, velho. Tipo, a gente tá fazendo 17 anos de mercado. Aí o cara tá montando o negócio agora. Eu tô com esse monstro brabo aqui da Boalho. Bora. E é o seguinte. Explica pra galera. Você aí que tem uma marca de produto natural, que tem um restaurante fit, que tem comida de qualidade, que tem a sua carteira de cliente, você pode fazer parte de um sonho grande. O cara tá comprando empresas desse setor. A oportunidade da sua vida é vem falar com a Boale, você faz parte do grupo, a gente compra você e você vai fazer parte de um sonho grande. É isso. A gente já fez isso, inclusive, com a Horta 31, tinha 15 operações em BH, era o que a gente chamava de local hero, herói local. Comprou, tá feliz da vida. Hoje deixou de ter 15 pra ter 100. É isso. Aí, melhor do que ser o peixinho inteiro é você ser o rabo da baleia. Então vem ser o rabo da baleia. Fiz o stories no meio do podcast pra vocês que me seguem aí, tem um negócio desse, não perder essa oportunidade e depois paga a comissão pro pai. Me marca, arroba Rodrigo Barros. Óbvio. E é o seguinte, explica pra galera, você aí que tem uma... Cara, o que que acontece? Uma coisa importante. Há dois anos atrás, teve um private equity querendo entrar no Brasil pra tocar alimentação saudável. Os caras vieram, fizeram uma proposta com a gente, certo? Não compraram porque eu falei, mas vocês estão roubando a gente. E não estavam, na verdade era um valor bom, mas que não fazia sentido. Eu tenho um plano com o Rodriguinho, que é meu filho de 9 anos, em 2030 eu quero comprar um time de futebol. Aí o dinheiro que eu ia receber não dá pra comprar um time bom. Aí eu falei, não, eu ainda quero. É verdade, essa foi a conta. É sério, não é brincadeira? Que irado, cara. Aí, o que que aconteceu? Essa galera não comprou, o que que eles fizeram? Voltaram pra trás. Porra, não tá aparecendo. Então... Por quê? Não apareceu. Aqui. Então, o que que acontece, velho? Hoje, a gente é, por exemplo, a única rede de alimentação saudável que tem uma central de distribuição própria. Ah, é sua central? Não, não é. É terceirizado. Só que, eu carrego com quem? Eu carrego com Starbucks, eu carrego com Mania de Churrasco, eu carrego com Espoleto. Eu carrego com os maiores players do Brasil no segmento. Rodrigo, quem mais de alimentação saudável faz isso? Ninguém. Ninguém. Por quê? Porque não tem volume. Eu faço 100 toneladas de comida lá por mês, irmão, no centro. 100 toneladas de comida. Por mês. 100 mil quilos de comida. Quantas pessoas passam na rede inteira hoje? Mais de 100 mil. Mais de 100 mil? É. Que loucura. De 0 a 10, quanto você acha que é bom o teu CRM? Puta, aí você pegou num ponto fraco, velho. Mas eu vou resolver pra tu. Vai mesmo? Vou. Você pegou num ponto fraco, cara. Eu vou te resolver. Eu vou te botar com um cara que é da Cobase, o Alex. Conheci ele no Vetex Day. E aí eu chamei ele pra me ajudar no Super Prix. Ó, eu vou te falar que você pegou num ponto fraco. O moleque é um fenômeno. Nem o Madeiro, que eu tive lá com o Rafael semana passada, nem o Madeiro, que é bom pra caralho de gestão, de controle, caceta, consegue ter um CRM foda. O Starbucks tem problema de CRM. Por quê, cara? Não, mas o varejo tem. Ainda mais o varejo com demanda, porque ele fica ali, não vira prioridade. Ele não é prioridade, cara. Se eu falar pra você agora, ah, baixa não sei o quê. Só que olhando o teu sonho grande, o teu CRM muda tudo, porque na hora de você negociar com uma jungle, com um negócio, tu fala assim, mano, não é só minha restaurante. É isso. Eu tenho uma carteira aqui de 400 mil clientes pra ativar a tua marca. É isso. Agora, isso que você falou é muito poderoso, tá? Eu acho que isso aí, galera, vocês, vale a pena vocês prestarem atenção. E eu lembro de uma história com o Paulo Vieira, eu sou conselheiro dele já tem uns 5 anos, e ele tinha essa coisa, pô, eu quero o energético com a minha marca, eu quero... Esquece, mano. Cara, pega marcas legais, e aí você tem dois caminhos, pega a marca grande que te empresta atributo, e muitas vezes te patrocina, ou pega marcas promessas que você às vezes pode criar um modelo de parceria que você vai ganhar menos, mas vai ter santo de ser sócio. É isso. Agora, não tem sentido. Não tem. Ah, mas eu tenho tantos eventos. Não faz sentido. É isso que você falou. Você criar desejo, criar consumo, no final do dia você vai ter lá. O Joel já passou um pouco por isso, né? Tentou criar ali a parada do café. Cara, é difícil. Eu lembro até que a Lalas fez o G4 na época, eu falei, cara, ou você tem um produto pra monetizar a tua base, aí vai ser aquele pinga-pinga, ou você tem um negócio. É. E é completamente diferente, que pra mim é o lado da Virgínia, que já é diferente, já é o Ipink. Porra, ela fala direto, lá, 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 lá. É o business per se, né? Já é outra parada. E tem o sócio dela também, que, porra, o moleque é um... O Thiago. Fenômeno. Que, porra, fenômeno, o moleque bom pra cacete. É um cara que a gente, tipo, é doido pra ter ele aqui, mas, enfim, a agenda deles, eu sei lá, que é insano. A gente já... Sabe o que você falou do Paulo Vieira, eu lembrei, eu palestrei algumas vezes lá pro grupo de mastermind dele, lá, o Black Belt. Black Belt. É, animal. Mas isso que você falou do Joel, por exemplo, né? Como é que eu avalio o Joel sendo empresário? Por exemplo, eu jamais lançaria linha do Joel Jota não sei o quê. Jamais. Sai com cagada. Só que eu lançaria um produto que o Joel Jota... O produto é meu, só que o Joel Jota vai usar e vai ter performance com aquilo. Por quê? Porque ele é a marca da performance. Pum, porrada. Então, eu vejo o Joel muito mais como uma plataforma de mídia do que... É isso, é isso. Na audiência, é isso aí. E mesmo assim, dependendo do produto, você tem que ter a maturidade de entender o papel do cara na jornada. Então, por exemplo, eu falo isso muito para o Richard que a gente está lá junto na URB. Eu sou conselheiro do Richard na Aramish, na URB. E aí, pô, eu fui o cara que, meu irmão, dois anos para convencer de vamos fazer o Joel, o Joel, o Joel, a gente fez. E, cara, qual é a minha visão? Cara, a minha visão é o Joel é o cara para furar bolha. Ele é o cara para dar alcance à informação. Aí, o cara falou, pô, que marca é essa que o Joel está usando? Quando o cara chegar, já é outra pessoa, é outro influenciador que faz de fato o cara falar, pô, eu quero usar porque o fulano usa. Porque você tem que criar essa identidade, né? Tem que ter isso. Total. E o Joel é um tipo de persona muito específico. Muito. Que, às vezes, o cara vai ver ele usando a roupa e vai falar, puta, não é meu estilo. Só que não tem nada a ver, é o estilo dele. Não, e ele é muito querido pelo público. Muito, pô. O Joel hoje é tranquilamente, no mundo dos negócios, o cara que mescla mais alcance e influência. Concordo. Concordo. Não tem ninguém. Você pode falar do presidente de uma empresa com um porteiro. Inclusive. O cara segue o Joel e é impactado por ele. Eu vou falar uma parada aqui pro Joelzão. A gente tava fechando um negócio com o Joel quando deu aquele negócio das Olimpíadas. Ele ia pras Olimpíadas com o Boale. Ele ia pras Olimpíadas com o Boale. Nunca falei isso. Não sei se ele vai ficar bravo depois que eu tô falando porque não sei se era pra saber disso. O que fizeram com ele nas Olimpíadas foi a maior cagada. Não, foi ridículo. O maluco, puta. A maior cagada. Eu fiz um vídeo falando sobre isso. Eu falei, ó... E aí, assim, tem alguns atletas profissionais específicos que fizeram esse movimento. Eu falei, é a maior cagada que vocês estão fazendo. Eles se enterraram, irmão. A maior cagada. Eles nunca na vida deles vão ter a visibilidade que o Joel teria falando dos caras. É isso. Simples assim. Posso te falar? Sabe o que eles deveriam ter feito? Colado. Eles deveriam ter colado no Joel. O Joel na Olimpíada pro nadador era o Neymar pro Sheik da Arábia, bro. É isso. É isso. Pô, os caras não entenderam isso. Os caras foram burros. E pra mim foi ruim pra caceta, pô. Ele ia de boalho. Ia chegar lá e comer boalho pra caramba. Burro. Foram burros. A gente ia fechar. Foram burros. Os caras deixaram de fato... Ele ia com um atleta boalho. Os caras deixaram de fato a inveja falar mais alto. É isso, pô. O ego falar mais alto. Os caras iam ter um canhão de mídia. O cara muito engajado. Cara, não tem. Não tem lugar. Eu falo isso. Joel sabe. Já botei três, quatro parceiros nele lá. Não tem... Eu falo isso pro Nadão. Não tem lugar que eu vou que dá mais resultado do que tá com o Joel, do que ir lá no podcast dele, do que a gente resenhar junto, do que tá com ele. O cara é querido, o cara é amado, o cara é... O cara é duro que a disciplina no Brasil. E ele tem a Lalas, que é uma parceira de vida fodida. Trabalhadora pra caralho. A Lalas é uma máquina. Uma máquina. A Lalas é uma máquina. Tipo assim, a galera não tem noção do que é a Lalas ali no Joel Jota. A Lalas é uma máquina, irmão. E aí as crianças, que pô, o cara me mete três meninos também, e fica bom pra caralho um na sequência do outro. Piscadinho, piscadinho. É o show de Truman. É o show de Truman. É o nosso Tony Robbins brasileiro. Não, o cara pra mim é... O Joel, aliás, cara, o Joel, eu acho que assim, o Joel tem potencial pra daqui, sei lá, cinco, dez anos, ser um cara global fodido, assim, cara. Assim, eu acho que ele tem potencial pra isso. Eu acho que ele tem. Tem que começar a fazer inglês conteúdo. Não sei como é que tá o inglês dele. O inglês teria que ser foda, mas ele... Mas eu acho que ele tá melhorando lá. Ele fez uma palestra em inglês, foi bem e tal. Ele tem potencial. Tá no radar dele, né? Tá no radar, eu acho. Tem potencial. Cara, aqui, você falou duas coisas fodas que eu quero comentar sobre nessa parada. Você falou de mim. Sabe o que eu tô vendo, velho? Ô, mano, você deve tá puto, né, velho? Você fez a pauta, porque a gente se... Você me recebeu. Como é que você chama mesmo? Nery. Ô, Nery, você me recebeu, você foi mó gente boa, tal, fez a pauta. Porra, nós não fizemos nada, cara. Fizemos, falamos dos temas. E a culpa foi minha, eu acho, cara. Porque eu já comecei... Falamos dos temas. Na real é sempre assim. A gente lê, a gente tem isso aqui pra, tipo assim, pô, fodeu. Aí a gente lê. Ah, tá. Tipo, se não der certo... Não tá indo bem, a gente vai ter que ler. Aí, puta, vamos ler, entendeu? Não, mas falamos, falamos de um... Nery, obrigado, tá, Nery? Obrigado. Sem esse papel aqui, eu não teria confiança de perguntar o que eu pergunto. Tá? O teu papel significa pra mim confiança, irmão. Tá bom? E esse teu chapéuzinho tá ridículo. Bom, vamos lá. Tá bonitinho. Não, não com o tupete pra fora. Ele tentou um mini pink blinds. Aí não dá. Ele é pink blinds. Quarta pra ele, ele é pink blinds. Aparece aqui, Nery. Vem aqui, Nery. Aparece aqui. Deixa a galera entender aqui, por favor. Momento Balb. Momento Balb Veste. Olha só. Quando você bota... Vai mais pra cá, mais pra cá. Quando você bota o chapéuzinho ou você é pink blind, irmão, ou você não é meio pink blind, entendeu? Isso aqui não dá pra você ser pink blind de detalhe. Não funciona. Tá bom? Então, gente, um beijo. Nós chamamos. Ah, Nery. Mas volta lá, mano. Você ia falar das duas coisas. Cara, duas coisas que você falou. A primeira, eu quero falar do design, né, cara? Você falou que fez design, né? Design thinking. Cara, eu tive um almoço uma vez na minha vida com o Fred Gelli, que é o senhor da Tati, que, pô, pra mim é um dos designers mais brilhantes do mundo, da nossa geração. e ele, no almoço comigo, ele falou assim, cara, tem uma coisa que eu preciso te falar que você talvez não saiba. E eu falei, o que que foi? Ele falou, sabe por que que você tem essa capacidade de combinar as coisas? Porque você foi designer. Você fez um curso de core e photoshop e qual é o princípio do designer? Conectar pontos para criar coisas. Excelente. Então, quando você pega essa habilidade que você aprendeu de identificar os pontos, de criar eles, de identificar, e você traz isso para a tua vida, para as tuas conversas, você se torna muito mais cognitivo, você se torna muito mais poderoso em relação a isso. E você também fez esse curso de design thinking. Eu acho, cara, que as pessoas deveriam estudar mais design. Cara, o que que eu, assim, olha a cara do Nardão. Tá bom, né? Você tem razão. Eu tô achando que ele queria lançar um curso no G4. Não, não, eu não acho que é isso. Eu acho que talvez a gente trazer um pouco mais essa provocação para os empresários. Igual hoje em dia eu bato muito na tecla da galera. Galera, tem que aprender storytelling. Tem que aprender oratória. Então, o design thinking na prática ele é um processo, né, que é desde a descoberta, passando por empatia, passando por iteração, e a iteração é a coisa mais importante. Aí eu acho que vale até falar com quem tá assistindo o seguinte, tudo que você for desenvolver, tudo que você for realizar, você precisa desenvolver para iterar. Não faça o tipo de iteração, não pergunte antes de desenvolver nada. Você precisa desenvolver alguma coisa e colocar na frente do cara e ver o que o cara vai fazer, ver o comportamento dele. Sabe quantas pesquisas a gente faz na boalha de perguntar para o cliente? Zero. Você coloca... Toda pesquisa é o produto na cara do cliente. Se ele comprar, aí eu vou medir o seguinte, ele volta para comprar? Ah, voltou para comprar, o produto é bom, eu vou lançar. Foda-se. Essa é a pesquisa. E o design thinking, ele é exatamente isso, ele é o processo de você desenvolver produto. Esse livro aqui, versão beta, ele foi muito inspirado no meu curso de design thinking, porque versão beta é uma provocação de cada um de nós sermos uma versão beta. E aí, fazendo a conexão com o que o Alfredo falou, isso daí tem a ver com sinapse, Alfredo. E você tem, por exemplo, você é um cara de conexão muito rápida, porque você treina sua sinapse diariamente o tempo todo. Então, o tempo que eu entrei aqui, antes da gente começar a gravação do podcast, você fez combinação de sinapse de três assuntos totalmente diferentes. Você chegou aqui, puto da vida, resolvendo uma pica, aí depois você foi lá, resolveu um problema do cachorro, e aí você voltou e falou do windsurf. Ou seja, isso é conexão. Você consegue pegar assuntos totalmente aleatórios e distintos para construir um problema que chega para você. Isso é conexão. Você tem conhecimento lateralizado. Então, não existe o cara que quer ser muito foda. Ah, Siri, velho. Não existe o cara que quer ser muito foda em construir solução, em ser rápido na construção de solução se ele não tiver lateralização de conhecimento. O designing, ele precisa. Por que que design, quando a gente fala de design thinking, a gente fala de grupos multidisciplinares? Porque você precisa de visões diferentes. Você precisa de pessoas discordando. Quando você discorda de você mesmo, não é bom para a caceta. Que é o que deve acontecer com você. Todo tempo você pensa, pô, pensei uma coisa, não, mas não é bem isso e tal. E beleza. E isso é bom. O processo de design, ele é exatamente esse. É isso. Então essa conexão de sinapse, ela precisa de um conhecimento lateralizado. O que que eu entendi desde muito cedo? Para começar a ganhar dinheiro, eu precisava ser um especialista. Para escalar meu ganho de dinheiro, eu precisava ser um generalista. Por quê? Porque quanto mais generalista, mais especialista eu consigo ter. Entendeu? Mais eu consigo conversar sobre um pouquinho de tudo. Então esse conhecimento lateralizado, ele vai te apoiar na construção de novas soluções. E a construção de sinapse, ela é a velocidade que você tem de criar conexões. E aí você me falou aqui, ah, mas eu tenho um problema que eu meio que agradar a todo mundo. Mas você é genuíno pra caramba. O cara pra ser bom de sinapse não consegue fazer isso se não for genuíno. O cara pra ser bom de sinapse não consegue ser um mentiroso. Porque se ele for um mentiroso... Porque não é fake. Ele perde o raciocínio, velho. Ele perde o raciocínio. Eu, por exemplo, tô aqui falando do coração. Eu não tô nem... Tipo, ninguém me... Ninguém me deu a pauta antes e falou, olha, vamos falar. Foda-se. E eu falei pra menina, pra Amanda, ela quer que eu te manda não precisa mandar nada. Não manda nada. Quer saber nada. Por quê? Porque não precisa. O que eu vou falar pra você é verdade. Acontece na minha vida. Não acontece na vida dos outros. É o que eu acho, a minha opinião, o que eu sinto. E eu vivo, velho. E essa é uma diferença da internet hoje, né? Presta atenção. Isso é uma coisa importante. Nós estamos aqui no Extremos. Essa galera aqui viveu o que fala. Eu vivo o que falo. Você tá aprendendo com um cara que não vive nada. Presta atenção. Quer aprender? Quem vive vem pro G4. Mexando aí. Ah, é bom. Novo mentor, né, velho? O cara é bom. O cara é bom. E você acha que todas as experiências diferentes que você teve ao longo da vida te trouxeram esse conhecimento lateralizado? Porque você foi apresentador de TV. Muito. Sabia dessa? Não. Nove anos. Esse cara aqui, ó. Caralho, multitarefa do caralho, mano. Nove anos. Mostra a foto ali. O cara é o Benjamin Button. Não é possível. Ele não tem a cidade toda. Temos o segundo caso de Benjamin Button no Brasil. Conta essa história de ser apresentador de TV, cara. Que loucura foi essa? Quando eu fiz aquela transição do futebol pro tênis, do tênis pra imobiliária, lá na imobiliária aconteceu uma parada que era o seguinte, né? A imobiliária só vendia imóveis residenciais e comerciais de 200, 300, 400 mil reais. Só que aí eu fui entender o mercado e entendi o seguinte, a comissão é comissão, ela é percentual. Imóvel de 10 milhões é percentual. No máximo o cara negocia, não vai pagar 6%, paga 5, mas é percentual. Falei, porra, se foder, vou vender imóvel caro. E aí, o que aconteceu? Gênio, gênio. Não, e aí o que aconteceu? Eu fui na associação comercial da cidade e pedi todos os dados da cidade. Falei, me dá todos os dados da cidade. Montei um book da cidade, fui numa feira imobiliária, chegou na feira imobiliária, entrava nos estandes e podia pra falar, só que eu não sabia quem era quem. Então eu entrava, por exemplo, estande da Rossi. Isso daí é real, aconteceu. Não, eu vim falar com o senhor Rossi. Falei, mas quem é você? O Rodrigo Barros, cidade de Guarulhos. Não, mas ele tá esperando. Ele tá me esperando, pô. Ele não tava esperando. Só que, porra, ele tá me esperando. Aí ia lá, e aí fui em tudo quanto era coisa. Quando chegou na Rossi, o senhor Rossi, que era o João, depois eu conheci, não veio me atender, mas veio o Guilherme, filho dele. Você quer falar com o Rossi? Quero. Aí, só que eu olhei pro Guilherme novo pra caralho, mas cara de rico já, né? O cara já é, cara. Já tem aquela cara de rico, né? É o Lardão, já tem aquela identidade. Falei, velho, isso daqui é... Sabe que o Lardão é latifungiário, né? Rapaz, ele é dono de terras aqui no interior de São Paulo. Ah, garoto. Olha aí. Olha lá. O que que eu falei pro Guilherme? Trabalha pro Brasil. Eu falei pra ele o seguinte. Falei, Guilherme, eu vim aqui porque eu quero te vender uma cidade. E aí tinha uma informação importante, eu já vou chegar na televisão. Olha aí quem que era. Olha lá. Não é possível. Ele não entendeu que era eu. Não, parece, parece, parece americano, não parece? Esse daí era o presidente da Link. Saúde recebendo um voucher da Avis. Vocês acham que vocês fazem merchan? Eu faço merchan faz 20 anos. Esquece. Que idade você tinha aí? Aí eu tinha uns 26 anos. Que irado. Olha lá, olha lá. Caralho. Eu já era sócio do Semenzato num helicóptero da Avanto, do Rogério Andrade. Que na época não era... Que é o nosso patrocinador, pô. Ah, é? Abraço, Rogério. Tem uma cota com ele lá. Faz tempo, inclusive eu vi uma foto sua sem gordão, hein, Rogério? Ó. Não tá comendo boalha, hein, Rogério? Tá comendo boalha, pô. Aqui, por que que tu não bota boalha nos aviões? L Solutions. Era a L Solutions, Avanto. Por que que tu não bota boalha nos aviões, mano? É massa, velho. É massa. Porra, a gente sempre fica comendo aqueles snacks lá, às vezes. Então, tem que ter boalha. Fala com ele, Rogério. Boa. Cria uma operação aí pra gente poder pedir boalha no serviço de bordo, mano. Gente, boa demais. Bom, voltando pro imóvel, tá? Voltando pro imóvel. Cheguei na Rossi, aí veio o Guilherme. E aí ele já tinha cara de rico. Eu falei, bom, ele não é o dono, porque ele é muito novo. Mas ele é filho, primo, sobrinho, alguma coisa. Aí, não, prazer, Rodrigo Barros, tá? Você é? Não, o Guilherme Rossi. Falei, ah, meu, prazer, cara. Ó, vim te vender uma cidade. Acabou de mudar o coeficiente de construção em São Paulo. Se você for construir acima de tantas vezes, você vai pagar um valor absurdo. Vamos fazer o seguinte, para de construir em São Paulo, vem construir em Guarulhos. Ele falou, você tem imóvel? Eu falei, muitos. Ele falou, me mostra algum. Eu falei, calma. Não é assim. Não tinha nenhum imóvel. Mas eu falei, cara, se eu vender a cidade, é melhor. Marcamos, em duas semanas, sentou eu, ele e o pai, João Rossi. Aí, o pai gostou de mim, porque pega um... Não tem como. Eu gosto do moleque de 20 anos trabalhador. Não tem jeito. Você olha o moleque de 20 anos, fica, esse moleque aí, que da hora. Vou ajudar ele. Vou ajudar ele. Primeiro imóvel que eu vendi para eles, 8 milhões de reais. Primeiro. Terreno. Vendeu terreno. Um terreno. E eles construíram um puta prédio em Guarulhos, tal, tal. Depois, pô, o Guilherme e eu, a gente é amigo até hoje. Abraço, Gui. Vai assistir esse podcast. Não sei se assiste o extremo, não sei se assiste esse. Cara, primeiro imóvel, 8 milhões. A hora que eu vi, veio 400 e lá vai cacetada de comissão, velho. Eu falei, isso aqui é bom pra caralho, velho. Aí, eu não sabia o que eu ia fazer da vida, mas aí eu pensei o seguinte, eu não quero ser o corretor. Eu quero ser o dono do imóvel. Aí eu falei, cara, como é que eu vou inverter isso? Não dá, ganhando 400 mil vai demorar. Preciso ganhar mais. Aí eu falei, já sei. Aí teve um cara, Rodrigo Cardoso, eu honro esse cara. palestrante. Conhece ele ou não? Conhece ele ou não? Rodrigo Cardoso, depois você puxa aí. Fudido. Ele chegou e falou uma frase numa palestra que eu assisti lá em 2003. Me diga com quem andas, te direi para onde vai. Cara, quando eu ouvi aquela frase, eu falei, é isso. Eu assisti a show business do João Dória todo domingo, que era às 7h30 da noite. O que aconteceu? Me diga com quem andas, te direi para onde vai. Eu falei, vou virar apresentador de televisão igual esse tal de João Dória aí, vou entrevistar uns caras foda e vou ser foda. Mas o que você vai fazer? Eu não sei o que eu vou fazer, amigo. Eu vou ser foda. Qualquer coisa que eu vou fazer, eu vou ser foda. Por quê? Porque eu vou andar com esses bacana. Comecei o programa chamado Segredo de Sucesso. Fui buscar um apoio com um amigo meu que já era cliente da imobiliária por conta da conexão da imobiliária que eu comprei, porque ele não era cliente antes. Então, ele veio nessa carteira imobiliária, que é o Marco Iannone, que é o dono da Flexform, essa cadeira da imobiliária Flexform, é a maior indústria de cadeira da América Latina, de assentos corporativos. Inclusive, conselheiro por alguns anos lá. Cheguei pra ele e falei, tenho três notícias pra você. Primeiro, vou ser apresentador de televisão. Ele começou a rir. Falei, segundo, você vai ser meu primeiro entrevistado. Terceiro, primeiro patrocinador, faz o cheque, oito mil reais. Ele fez na hora o cheque. Pá! Tirado. Oito mil reais em 2005. Era oitenta mil hoje. Gira o pau um caceta. Era oitenta mil. Era de chegar, sentar alguém e falar, mano, me dá oitenta mil aí que eu vou fazer uma parada. Era isso. E o cara, pau, me deu dinheiro. trabalhador, aguerrido, meio sem noção. Sabe o cara sem noção? Inocente. É, porque eu falo isso. Esses dias a gente tava, vou fazer um parênteses, mas que vale pra caceta pra quem tá assistindo. Se você tiver uma sala de gente muito inteligente e você for o mais corajoso, você vai ser o mais rico. Porque qual é o problema dos muito inteligentes? Eles fazem muita ponderação. Eles ficam ponderando. Pondera isso, pondera aquilo, pondera aquilo outro. Você pega um cara de coragem com os caras inteligentes, o cara de coragem vai ficar mais rico. Não tem jeito. Só que esse cara de coragem, não adianta ele saber do cenário inteiro, irmão. É igual quando o cara quer vir pra mim, não, veja bem o cenário, a taxa de juros, não, tá bom, mas esse é o meu projeto. Não, mas acho que tem que mudar. Esse aqui, irmão, eu vou crescer. Eu não quero saber se você não vai crescer. Eu vou crescer, foda-se. Eu escolho crescer. Então, essa decisão do empreendedor é importante, cara. Quer escolher crescer, quer escolher fazer o negócio. Então, eu escolhi isso lá com o negócio do imóvel, depois eu escolhi isso com a televisão. Eu fui pra televisão, em um ano e meio eu conheci o João Dória Jr. O João Dória me colocou dentro do lead, ele foi um dos grandes anjos que eu tive na vida, eu honro o João Dória sempre, em qualquer lugar que eu vou me perguntam dele. Foi um cara muito importante na minha vida. Depois, na política, eu não falo disso, eu falo da parte... Anterior. Anterior, e o que ele fez na minha vida, ele mudou a minha vida. Eu era um cara... De muita gente, ele conectou muita coisa. Mudou a minha vida, mudou a minha vida. E aí, o João me conectou, me colocou dentro do lead. Naquela época, Alfredo, hoje o lead, óbvio, puta negócio legal. Mas não é o hype que era. Naquela época. Era o hype. Era o hype. Só tinha eu de 25 anos lá dentro. Depois era o Ivan Zurita, presidente da Nestlé, o Roberto Lima, presidente da Vivo, o outro presidente da Lynx, o outro presidente da Avis. Eu tinha o dinheiro desses caras todos. A gente foi na Gazeta, durante cinco anos, o maior patrocinador, o maior resultado financeiro da emissora por minuto. Porque eu tinha todo mundo, eu tinha a Nestlé, eu tinha a Vivo, eu tinha a Banco do Brasil, eu tinha a Avis, eu tinha a Lynx, não tinha espaço pra colocar publicidade, de tanta publicidade que eu tinha. E aí, eu comecei. Aí, eu fiz revista, aí eu fiz um negócio de eventos, pautado em Go West Young Men. Eu fazia eventos em todo o interior de São Paulo. E aí, eu vendia esse negócio pra Momentum. Aí, foi quando eu comprei a faculdade. Quando eu vendia esse negócio, porque o dinheiro no meu bolso, eu comprei a faculdade em Guarulhos, que era a minha cidade natal. Comprei 33% da faculdade, dois anos depois a gente vendeu. E ali foi onde eu falei, cara, vendi cedo. Ali foi uma das coisas que eu percebi o seguinte, se você vai vender um negócio, presta atenção, você que tá assistindo, você quer vender o teu negócio daqui dois anos ou daqui cinco anos, você precisa comprar mercado. Não cresça organicamente pra vender em dois, cinco anos. Se você quer crescer em dois, cinco anos, compre o mercado. Faça o mercado ser seu antes. Ah, Rodrigo, mas e se eu quiser ficar 20 anos fazendo isso? O jogo é outro. Hoje eu falei aqui que eu tô comprando mercado, não é porque eu quero vender daqui a dois, cinco anos, é porque eu quero fazer IPO daqui a cinco anos. Eu tenho a data do IPO escrita, Alfredo, 27 de abril de 2029, IPO. Então, por que eu quero crescer mais rápido agora? Porque eu quero fazer o IPO em 2029. Mas não é porque eu quero vender. Mas se você quer vender, aconteceu esses dias. Os meninos de uma agência trabalham pro mercado imobiliário, falaram, ah, Rodrigo, a gente vai vender daqui dois anos, valuation, não sei quantos milhões, tal, tal, tal. Eu falei, quanto vocês faturam hoje? Tanto. Quantidade de resultado? Trinta e tantos por cento. Eu falei, e se você comprar um cara do teu tamanho hoje? Não, mas com que dinheiro? Ué, com o dinheiro dele. Aí ele, como que eu compro com o cara com o dinheiro dele? Ué, você pega a receita dele, você aloca na tua receita, você dilui despesa, você coloca ele aqui dentro do teu equity e você dá saída pra ele lá na frente também. Aí ele falou, nossa, dá pra fazer isso? Falei, claro que dá pra fazer isso. Então, assim, se você quer vender outro negócio de dois a cinco anos, coloca negócio pra dentro agora, aumenta teu resultado agora pra que há dois, cinco anos você tenha um ativo muito maior. Dava pra ter feito isso na faculdade, a gente não fez e ali foi onde eu ganhei, foi 2012 isso. Foi onde eu ganhei e falei o seguinte, cara, qualquer negócio que eu for vender agora eu vou alavancar pra vender. Então, antes de vender o alavanco, daí eu vendo, né? Você já fez isso? Você sabe o que eu tô falando. Não. Cara, teu playbook, tua visão, assim, é muito alinhada com a gente, muito alinhada com o que a gente pensa. Assim, é... Falando com o espelho. Muito bom falando com o espelho. É muito bom, né? Não é isso. Tem uma parada que eu tinha anotado aqui, o Nery, pra gente também não deixar ele sem moral aqui perante ao nosso público, a gente vai fazer a 12, Nery. Pode ficar tranquilo. A próxima pergunta será a 12. Eu sei que você escreveu não pular, faremos ela agora. Mas antes de fazer a 12, Nery, você falou o lance de, porra, só vou fazer o que eu for o melhor e tal, o extraordinário. E eu, cara, se eu fosse falar assim, já entrando num papo mais aspiracional, mas eu acho que esses momentos são os mais genuínos, quando eu olho pra minha história, uma das paradas que eu associo ao sucesso que eu consegui ter até agora foi entender, quando eu tinha ali uns 16 anos, que eu não seria, que eu era um cara bom no que eu fazia, mas eu não era o cara extraordinário. Ótimo. Mas que se eu pegasse aquilo que eu era bom e conseguisse agregando coisas que eu era bom, então é meio que, talvez a palavra não seja mediocridade, mas você citou e aí eu peguei e te falei assim, quando eu tive essa humildade de entender assim, mano, eu sei que eu sou bom nisso, mano. Então assim, resumindo, eu sei que eu não era o cara pra levar uma empresa a fazer IPO, mas eu sabia que eu era o cara bom o suficiente pra fazer uma empresa relevante e eu tinha humildade suficiente pra vender ela pra um cara melhor do que eu que faria IPO e eu ganharia dinheiro pra caralho. Animal. Sabe? Então eu, ao longo da vida, fui entendendo de forma muito pragmática o seguinte, cara, eu sei que eu vou encontrar o meu lugar ali e eu vou continuar e eu vou ser feliz no bom. Eu não vou ser o bom frustrado, eu vou ser feliz no bom. E eu vou potencializar e otimizar máximo o bom. E isso foi dando muito certo pra mim. E aí eu fui chamando, tanto é que tem discussão, tem agendas aqui no G4 que o Thales, o Nardom fala, pô, participa aqui, tá falando, galera, eu não entendo, tipo, não é o meu lugar, eu posso dar opinião, posso até ser bom, mas vocês são melhores que eu, eu não tenho vontade, eu não tenho necessidade de. Agora, quando eu vejo alguém tomando uma decisão no negócio que eu sei que eu sou bom, e quando eu sou bom é um bom diferente, aí eu falo, porra, aí... Então presta atenção agora que vocês vão ver aqui o que eu vou fazer com o Alfredo e mostrar pra ele que tudo que ele fez foi de forma extraordinária, tá? Presta atenção, dá um foco aqui pra mim nesse gráfico meio tosquinho aqui, ó. Aqui tá performance. Dá pra dar o foco? Dá pra dar ou não? Não, não dá. eu te mostro aqui, ó. Aqui tá performance, ó, presta atenção, no que sobe é performance, ó. Não, eu... Calma aí, dá quebrar aí. Mostra aqui. Bota ali lá do meio, bota lá do meio. Dá aqui pra mim, daqui pra mim. Aqui eu acho que pega, ó. de um lado, de um lado nós temos performance. Não, leva ali, ó, vai lá. Ó. Não, é esse dele. Aí, De um lado... Tiro de trás, tiro de trás. É. Aí, pronto. É, vai vazar. Bom, mas na prática é aqui, ó, vai, vem aqui que eu desenho aqui, eu faço aqui na... Sai daí, Alfredo. Não, deixa, deixa aqui. Vem com essa câmera aqui mesmo, aqui, eu mostro pros meninos e faço. No eixo, no eixo Y, ó, vertical, performance. Subiu a seta, performance. Lateralizou a seta, facilidade. Beleza? O que que você foi extraordinário em entender onde você tinha performance e era fácil pra você? Você não foi bom aqui, irmão, desculpa. Você foi bom pra caralho. Você foi muito bom aqui. Sim, nessa ótica foi. É exatamente isso. Mas não é nessa ótica, a vida é essa ótica aqui. Porque é o seguinte, o cara do IPO não faria o que você fez. É isso, é. Isso aí. Isso é uma outra parada. Ou você acha que depois que eu fizer IPO eu vou ficar tocando a boalha? Também não vou, eu sei disso. Vai ter que ter um cara pra sentar lá e fazer o que é chato. Entendeu? Eu tô fazendo o que é legal, o que é levar até o IPO, legal pra caralho, mas depois... Que é o que é legal pra você. Pra mim. Que você tem facilidade. Exato. Facilidade e performance. Então você... Mas que é difícil pro cara que vai levar do IPO pra frente. Muito. Exato. Então tem duas coisas. Primeiro, você entendeu empiricamente o que que era a tua zona que eu chamo de talento natural. Zona de potência. Talento natural pode ser potência, pode ser dom, pode ser o que você quiser. O nome é que você quiser. Você jogou, e o seu jogo, e eu te conheci pessoalmente agora, você só joga nessa zona. Só. Você não vem pra cá e você não vem pra cá. Aonde não é fácil pra você, você não entra. Aonde não te gera performance, você não entra. É isso. Você só joga nessa zona. Só. O que que faz? É a zona que eu jogo. E qual que é o problema das pessoas? Qual que é o problema da mediocridade? O cara quer jogar na zona que ele tem baixa performance. Ele quer jogar na zona que não é fácil pra ele, e aí ele fala assim, não, mas eu vou fazer isso aqui que é difícil, porque aí eu vou aprender. Que bosta. Tem alguém que vai fazer isso fácil com mais performance, com mais resultado, e você vai ficar no difícil perdendo um tempo do caceta. Eu sou o cara que você vai me ligar pra qualquer coisa, qualquer coisa. Se eu achar que é bom, eu vou. Se eu falar que eu não vou, é porque eu tenho uma coisa que eu acho melhor. Acabou. Mas eu vou. Eu vou ter tempo pra tudo. O Leandro Ladeira virou pra mim antes de ontem. Ô, quer ir pra Praia do Forte semana que vem, você dá uma palestra lá? Vou. Cara, eu tentei ir, cara. Vou. Eu vou. Eu vou. Por que que eu vou? Porque do caralho eu acho esse moleque um gênio. Eu acho esse moleque um gênio, eu quero estar perto dele, eu vou. Pô, mas você agendou, eu tô cancelando todas as agendas, inclusive quem eu cancelei é por causa disso. Entendeu? Tá tudo certo, velho. Pô, mas você falou que ia vir comigo. Não vou, cara. Eu vou lá no Leandro Ladeira. Por quê? Porque pra mim faz mais sentido. E aí eu entro no segundo ponto seu. Então, primeiro, facilidade de performance, você nunca mais vai falar que você era bom. Você é bom pra um caceta. Você é muito bom. Na sua zona de facilidade e performance. Acabou. E a outra coisa, irmão. Isso aí, ó. Anota você porque você às vezes se acha muito inteligente e não sabe porque que tá duro. Quem tem mais energia ganha do mais inteligente. O cara de maior energia ganha sempre do mais inteligente. Acabou. E o mais inteligente com mais energia? Esse é imbatível. É. São os bilionários. É imbatível. É o Lomansk que já é bilionário e ainda tem energia pra caralho. É o maluco, pô. E a energia que eu tô falando é o seguinte, velho. De novo, eu volto quando o Alfredo entrou aqui na sala que ele tava resolvendo um problema porque eu não sabia nem o que que era, mas com certeza aquilo não era uma coisa boa. Era uma coisa difícil dele resolver. E ele tava com uma energia do caceta resolvendo. Uma frequência do caceta chegou. Pum! Bateu na minha mão. Me deu um abraço. Voltou e foi resolver. Ele não percebeu. Eu até dei um pouquinho de energia pra ele resolver. esse problema vai resolver. Esse problema vai resolver. Já tá resolvido. Já tá resolvido. Porque ele entrou com tanta energia aqui dentro que não tem como não resolver. Agora, se o cara entra todo molenguinha. Ai, tem um problema aqui. O cara... E aí ele senta, fica na cadeira vendo como é que o negócio vai conectar com o outro e não vai pra frente, não vai pra cima, não coloca energia, já era. Então, tem duas coisas que eu acho que... Mas isso aí... Eu acho não. Tem duas coisas que eu acredito que te fizeram ser quem você é e ter esse resultado. Um é a energia e dois, você empiricamente jogou na zona de performance com facilidade que é o talento natural o tempo todo. O tempo todo. É isso. Agora faz a doze. Em homenagem ao Nery, nosso grande gestor de podcasts aqui, não pular. Vou ler. Eu vou ler como você escreveu. Se tiver erro de português, tu vai ser publicamente crucificado por isso. Nery pergunta, não pule. E olhe como o tempo é. Em 2008, você cobriu o evento chamado Empreendedor do Ano que premia os profissionais que estão transformando a realidade do Brasil. Em 2024, você é um dos homenageados nessa noite de gala devido ao seu trabalho na Boalha. Então, queremos te propor um desafio. O que o Rodrigo de 2008, que cobria o evento, perguntaria para o Rodrigo de 2024, um dos homenageados? E qual seria a resposta dessa pergunta? Uma merda, esse final aqui é completamente desnecessário. Irmão, parabéns, cara. Parabéns pela pergunta, Nery. Você sabe que o Rodrigo de 2008, quando eu fui no evento, a minha grande pergunta era qual é o segredo do seu sucesso? Essa era a pergunta que eu fazia para os homenageados. E eu era repórter, apresentador de TV. Hoje eu sou o ganhador do prêmio lá. Eu sou o homenageado da noite. Pela Ernest Young, aliás, pô, legal demais, é um processo incrível. Seis meses, foi foda, foi muito legal. Os caras fizeram a due diligence da minha empresa, inclusive, para mim, foi muito massa. Obrigado. É, obrigado. Não é tão bom em botar as perguntas. É o que eu falo, existe cac negativo, existe cac negativo. Mas tem um ponto muito legal, cara, nesse lance, e aí eu já vou para a tua pergunta, Nery, prometo. mas que é o seguinte, cara, você ganhar o prêmio da Ernest Young para mim, assim, eu ganhar no caso e ser homenageado, enfim, me deu uma, um boost na governança da companhia. Porque realmente eu parei para olhar algumas coisas e falei assim, pô, velho, precisava dar uma olhada um pouquinho mais forte aqui, sabe? Isso daqui é um tema que tem que olhar um pouquinho mais forte. mas para mim, eles estão mirando em uma coisa muito clara quando eles me dão essa homenagem. Eles querem meu IPO. Justo. Acabou. Eu sei disso, né, Tiago? Eu sei. Os caras estão olhando e falando, hum, esse cara aqui, diferente. Ele está falando que quer fazer IPO, acho que ele vai chegar, hein? E aí o cara já vem e começa a me ajudar cinco anos antes. Eu achei a jogada deles geniais. Genial. Apostando na base. Eles estão apostando na base, cara. Exatamente, é muito massa. O BTG é bom nisso também. Bom. O BTG agora levou para Nova York o Bruninho, vários. É, eu vi. Os caras são bons. Muito massa. Mas eu acho que hoje, cara, o que eu perguntaria é quais foram os três maiores problemas que você resolveu e o que você fez. E aí? Quais foram? Cara, quando eu assumi a companhia, eu não vou falar valores porque não é uma coisa aberta. Ali foi o momento mais financeiramente mais caótico que eu vivi com o CNPJ porque eu assumi a companhia com uma dívida que versus resultado era uma dívida desproporcional. Totalmente desproporcional. Tipo um cara devia um milhão ganhando 10 mil. Era tipo seis vezes, sete vezes. É tipo isso. É tipo isso. Numa escala, o cara tem uma dívida de um milhão ganha 10 mil. Pagar a dívida vai ser foda. Era uma dívida era uma dívida o EBITDA daquele ano era uma dívida de uns assim 20 vezes o EBITDA. Caralho. Que louco. É. E aí foi que eu sempre fui um cara bom de receita acessória. O que é receita acessória? É uma linha de receita que não existe hoje pra você. Todo mundo consegue fazer receita acessória. Eu chamo de criar dinheiro. É isso. Todo mundo pode e consegue fazer receita acessória independente do business. Independente. Ah, eu faço não sei o que. Dá pra ter uma receita acessória. Dá pra ter uma linha de receita que você não tem hoje. E quando você constrói linha de receita acessória você tá dobrando você tá liquidando o EBITDA daquilo ali. Então, a linha de receita acessória ela não existia. Geralmente ela vem com custo zero. é dinheiro na conta. Tem as duas. Tem a que carrega custo e tem a que você tem que focar primeiro que desce direto. Que é o retail media, vai. Pra galera do varejo é retail media. Exato. Que foi o que eu fiz no começo. Que eu não precisava pôr dinheiro já sacava dinheiro. Eu comecei a sacar dinheiro sem colocar. Então, isso foi maravilhoso. E aí, depois tem outra que vai carregar custo. Mas, geralmente o custo que ela carrega é proporcionalmente muito baixo. Porque ela já usa a estrutura da companhia atual. Sim, sim. Perfeito. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a fazer isso. Eu comecei a criar linha de receita acessória que não tava dentro do EBITDA pra poder pagar a conta. E aí, cara, tive que fazer uma pancada de negociação. Você criou novos ativos na empresa. Exatamente. Então, assim, a primeira coisa, imposto, joga pra 10 anos. Primeira coisa é isso. Refiz, absurdo, e prorroga o refiz o máximo que você puder. Outra coisa, prefeitura, se vai ter mudança, se vai ter alternância de poder, talvez o cara não faça o refiz dele naquela cidade. Se ele for ficar, ele vai fazer o refiz. Cara, é Brasil. Tu viu que agora mudou? Tu viu a parada agora? Não. Agora tu pode puxar, se você deve qualquer imposto, você pode ir no promotor e abrir uma negociação. Ah, sim. E ele vai fazer baseado no teu prejuízo. Municipal, né? É como se o refiz era uma parada meio que assim, foda-se lucro, prejuízo, toma. Toma, exato. Esse de acordo com o prejuízo que você tem de dívida, ele consegue fazer o teu refiz personalizado. Melhor ainda. É. Melhor ainda. Já teve 44 casos em São Paulo. Eu fiz refiz de todos os impostos, municipais, estaduais e federais. Cara, eu nunca falei disso, velho. Foi massa, você me perguntou e deu aqui de falar. Pum, refiz. Tinham dois bancos, eu não vou falar o nome, que a gente devia pros dois. E, cara, refiz nos dois também, velho. Devo, não nego, pago quando puder. É isso, é isso. E, cara, joga pra frente, joga pra frente, joga pra frente, até que, até que, um dos bancos veio e eu fiz uma conta pra ele que foi o seguinte, olha, até hoje nós tomamos isso. Eu tô devendo três vezes isso, não faz sentido. Não faz sentido dever três vezes o que eu tomei. Por causa dos juros. Exato. Daí você falou, não faz sentido esses juros. Eu falei, eu te devolvo o principal. e ele aceitou. E ali eu tirei um caminhão de dinheiro da frente, porque imagina que nominalmente tava vezes três. Então ali eu tirei dois dinheiros da frente. Pau. E assim, cara, imagina que tudo isso eu tô falando tocando a empresa. Porque hoje eu posso falar disso porque hoje a empresa deve zero reais. Tem zero dívida da companhia. Zero. Nem imposto tem nada. Zero dívida. Zero. Tem perninhas desses refis lá de trás que algum... É irrelevante. Mas não é dívida. Não, mas não é dívida na prática. É conta a pagar. Mas é conta a pagar. Mas tem zero dívida. Dívida é quando você tem um negócio que você não tá atrasado. Exato. Se tu renegociou e jogou pra frente é contas a pagar. Mas mesmo assim até das dívidas todas foram pagas, entendeu? Só tem esse... Então, que é contas a pagar. Exato. Porque tá no vencimento. Então assim, na prática, cara, eu tava tendo que tocar a empresa aqui e resolver essa parada toda aqui. Não tinha... Exato. Aí o que que eu fiz? E isso é importante. Uma energia muito diferente, né? Muito diferente. Você reconhecer um problema e criar oportunidade. Mas isso é legal. O que que eu fiz? Eu trouxe um cara, um cara que faz isso comigo. Uma pessoa, só um ser humano. Então ele cuidava de tudo isso daqui. E o time inteiro da empresa não se envolvia com nada disso daqui. Irado. O time inteiro da empresa não tinha noção do que tava acontecendo aqui na linha lateral. Então era, de um lado, tamo tocando a empresa. E aí eu tinha duas agendas no dia. Antes das sete e depois das sete, cara. Antes das sete da noite. Tô trabalhando. Depois das sete tô resolvendo o pepino. Depois das sete até onze e meia-noite resolveram o pepino. E aí foi, cara. Um dia, dois dias, um ano. Um ano depois a gente tinha... Os primeiros seis meses foram horrorosos, horrorosos, horrorosos. Depois dos seis meses começou a ficar ok. e depois de um ano a gente tava num fluxo. Aí veio pandemia. Puta que pariu. Sabe o que eu fiz na pandemia, Alfredo? Depois de ter resolvido toda essa pista? No dia 15 de março de 2020... Foi pica. Era um domingo. 15 de março. Reuni todos os franqueados. Falei, daqui pros próximos seis meses taxa zero pra vocês. Vocês não pagam nada pra franqueadora. Todo mundo, ai caramba. Eu falei, tem mais. Terça-feira agora, dia 17, nós vamos fazer um teste de resistência. Isso tá no meu site, tá aberto lá, público. Teste de resistência. Eu quero vocês projetando DRE de três meses e projetando fluxo de caixa de três meses. Quem não conseguir ficar vivo, me liga que nós vamos repassar tua loja ou a gente vai comprar não sei como é que vai fazer. Ai você vira pra mim e fala, não, mas legal. Então você tinha grana pra isso? Não, não tinha. Eu não tinha grana pra isso. Eu tinha acabado de... De colocar no lugar a pista. Aí eu falei, eu vou fazer essa ação pra quê? Eu tinha 42 restaurantes nessa época, 42 operações. Pra garantir que eu não fecho a operação, porque senão eu perdi meu ativo. Aí acabou, irmão. Então, você tá me ouvindo agora? Você tem que preservar ativo. Quais são os ativos? Preserva. Faz o que você tiver que fazer. Aí o que eu fiz? Aí eu fui no mercado de novo. Aí eu falei, eu vou achar dinheiro aqui. E tinha dinheiro barato, né? Tinha dinheiro barato. Não, e aí... E aí tinha gente que tinha visto o que eu fiz naquele primeiro ano de gestão. E que você resolveu tudo. Resolvi tudo. O cara falou, não, é dinheiro que você precisa. Toma. Pra você ter uma ideia, a gente conseguiu colocar três pau pra dentro do caixa. Que loucura. De empréstimo. Três milhões de reais pra dentro do caixa com mútuo conversível com versão de 24 a 30 meses, irmão. Sabe o que é isso? Um mútuo eu já paguei e o outro tá com vencimento agora pra 26. Acabou. Três conto. Três conto que hoje, graças a Deus, cara, só que era pandemia. Sabe quantas pessoas eu mandei embora? Zero. Sabe quantas lojas eu fechei? Zero. Sabe quantas lojas fechou o ano de 2020? 49. Só pra lembrar. Começamos com 42, terminamos com 49. Abrimos sete lojas. O franqueado só repassou uma loja que foi Ibirapuera, que tem uma loja de 14 anos lá. Ele repassou pra um outro franqueado que já ia bem na rede que tava com caixa. Comprou a loja mais barato no caso do que se ele fosse montar uma. Pô, dentro da rede já é um golaço. Golaço, irmão. Porque se fosse pra fora da rede, era pior. Golaço. Então, assim, qual foi o meu foco? Mantenho o ativo, pego o meu track record que o mercado já viu, vou lá e busco esses três pau, que na época eu saio pra buscar dinheiro, não sabia quanto que eu ia arrumar. Um milhão, dois milhões, três milhões, arrumei três. Falei, não. E aí, quando você precisa de dinheiro, põe o dinheiro pra dentro, entendeu? Eu lembro que na época a gente recebeu um e-mail do governo oferecendo aquele empréstimo que tinha, sabe, no Simples? Ah, sim, 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 sim. E aí, a minha empresa de palestra recebeu essa notificação, falando, olha, você tem 150 mil pra pegar de empréstimo com aquelas condições que eram por muito bizarras. Irmão, eu lembro de eu falar com a Ju, falei, ó. Toma. Põe o dinheiro pra dentro. Esquece. Tô pagando hoje o dinheiro aplicado. É isso. Com o dinheiro da aplicação eu pago os juros, tenho o delta, mas tipo assim, eu falei, cara, a gente não sabe o que vai ser, pode tomar. E aí, cara, e aí tá a diferença, Nardon, do empresário, do empreendedor, do cara que vai pra cima. O cara que vai pra cima, ele vai tomar o dinheiro, colocar o caixa em dia, porque, cara... Cara, que foi o grande, vamos falar aqui, foi a grande alavanca da Arezzo. O Birman pai, o Alexandre, os dois são Alexandres, se não me engano, mas o pai do Birman, o fundador... É, o Alexandre é o filho, né? O Alexandre é o filho, qual o nome do... Depois procurei. É, não lembro. Mas ele, simplesmente, viu a parada acontecendo, ligou pro Alexandre e falou, ó, vê como é que tá nosso rate nos bancos. Toma tudo. Toma tudo. Toma tudo. Ele pegou o Anderson. Anderson. E aí ele deu a planta, deu a direção, o filho tomou acho que 500 milhões. Depois pode procurar aí, empreste, Marias, antes da... 500 milhões. Ares ficou com caixa. Por quê? Lambeu o mercado. O consumo não parou. O consumo, na real, aumentou. A galera foi pro online e continuou comprando pra caramba em casa as coisas, porque vem que vem oportunidade. Muita promoção, muito gatilhozinho e tal. Os caras ficaram forrados. E o mercado inteiro sem grana. Lambeu o mercado. Aí, porra. Na hora que todo mundo... Aí foi reserva, heringue, e aí, menino, acabou. Virou essa multinacional de 12 bi por ano. Isso é uma coisa que a turma negligencia, que é a visão do empreendedor, cara. A visão do empreendedor é uma parada muito louca. E por isso que eu acredito que a empresa, ela precisa ter o cara que tá com a visão, colocando a visão lá pra frente, cara. Não tem jeito. A empresa, ela vai precisar de um cara que tá olhando pra frente, que tá direcionando o negócio. Senão, não tem jeito. Senão, o cara vai... Não, mas e agora? Agora nós vamos pra onde? Peraí, vamos decidir. Caralho, velho. Esse negócio de vamos decidir é foda, velho. Vamos decidir é porque não sabe pra onde vai, velho. Agora, quando você sabe pra onde vai, não é isso aqui que nós estamos construindo. Acabou, velho. Vambora. A decisão tá tomada pela direção, entendeu? Propósito e visão, pra mim, direcionam decisão. Essa é a parada. Direciona decisão. Irado. Irado. E ó, antes da gente ir pro final, porque já faz uma hora e meia que a gente tá aqui, tipicamente é uma hora de episódio. Não, mas a ideia é que os caras mais ou menos, é um cara morno, né? Que é isso, cara. Por mim, ficava duas horas, mas o Nery já tá ali, ó. Deu horário, deu horário. Cara, conta pra mim como que você entrou no triatlon e foi fazer o Iron Man, o meio Iron Man. Conta um pouquinho dessa história pra gente. Cara, essa história é muito louca porque é o seguinte, cara. E eu revelei isso num outro podcast que eu fui, então não vai ser a primeira vez. Igual eu já falei primeira vez aqui várias coisas, mas essa não vai ser a primeira. Em 2020, a gente foi morar todo mundo na praia, em Ubatuba, na casa que a gente tem lá na Prada Enseada. E morou lá minha esposa, meu filho e eu, meu pai, minha mãe, meu sogro, minha sogra e meu irmão. E naquela época, a gente percebeu que minha mãe tava muito esquecida. Seis meses depois, a gente começou a ir no médico e a gente descobriu que minha mãe tava com Alzheimer. E aí eu fui fazer um teste genético. E eu não sei se você sabe, mas 80% das pessoas que tem Alzheimer no mundo, 80% delas tem diabetes. Então foi quase que uma evolução do diabetes. O que que eu fiz? Eu fiz o teste genético e descobri que eu também teria essa tendência ao Alzheimer. E aí eu li um livro de Joe DeRosney, anota aí pra você ler, chama Sinfonia da Vida. Sinfonia da Vida. Um livro super simples que trata sobre epigenética. Sabe o que é epigenética? Não. Epigenética é um estudo que vai além da genética, é um estudo de 30 anos atrás. Brian Lipton, ele basicamente entendeu que a gente não é a nossa genética. A gente é a nossa genética quando nasce 100% e depois, ao longo da vida, as nossas decisões vão definindo o nosso gen. Por quê? Porque a gente não muda o sequenciamento genético. O sequenciamento genético ele é sempre o mesmo. Mas a expressão genética, ela vai mudar conforme teu estilo de vida. Então basicamente são as suas decisões. quando eu li esse livro eu falei, eu vou ser magro. Você estava com quantos quilos na época? 100 quilos. E hoje você está com quanto? 78. Mas eu cheguei a perder até menos. Eu estou com 78, mas eu cheguei a 70. Tu está bem pra caralho agora. Não, agora está. Agora estamos... Esse é o peso, 78. É que nem o Nadão. Tu está bem, mas... Está bem. A hora deve ficar mais definida ou não, mas porra, se diminuir demais vai ficar ridículo. Só que eu era 100 quilos, você viu a foto. Depois vocês mostram a foto aí, era ridículo. Eu estou tomando coragem, para... Não, mas você não está. Mas você já vem. Não, eu estou bem. Você está bem. Você não agradeceu pra caramba. Mas eu quero dar o próximo step. Você quer chegar no 85? 90. Noventinha, né? Eu chegava em noventinha. Você é forte pra caralho. Não, mas se eu chegasse em noventinha, entendeu? Acho que dava perdida de barriga. Só tuas panturrilhas é 15 quilos de caralho. Não, não, eu sei. Tem essa disposição. Mas assim, o meu 90 talvez seja 82, entendeu? Sim. Então, tipo assim, acho que se eu conseguisse dar a próxima parada, só que, pô, nessa idade, sem fazer, tipo, um treino muito bizarro, não, mas é muito difícil. E eu tenho problema de insulina. Então, eu tenho que tomar algo pra ajudar. Então, hoje eu estou tomando monjaro. O monjaro dificulta o desenvolvimento do músculo. Então, é uma equação que se eu não tomar um negocinho pra ajudar, dificilmente não vai. Só que aí, pô, pra ter filha agora eu não posso tomar nada. Então, acho que assim, a Manu engravidando ali, resolvendo esse B.O., eu acho que eu vou, pô, ver se eu tomo um aditivo pra... Não, nem bomba não, mas, pô, melhorar a testosterona, fazer esse encaixe. Ó, assim, eu fui 100% zero. É, eu também. Não tomei nada, zero. Eu não tomo mais nada. Zero. E aí, por que que eu te falo disso? Porque, primeiro, cara, regular sono. Eu estudo bem, mano. Aí você fala, você dorme bem? Tá caro. Então, ótimo. Dorme bem, ótimo. Segunda coisa, exercício todos os dias. E todos os dias é todos os dias. Não tem um dia que você vai pular, velho. Tô fazendo. Todos os dias. Número três, que pra mim, cara, foi fundamental. Alimentação. E aí, ok, o que eu vou falar, eu não sou médico, então, mas o jejum foi muito importante pra mim. É, pra mim também. O jejum pra mim foi... Mas sabe o que eu percebi agora? Que no estágio que eu tô, olha que loucura, no estágio que eu tô, se eu comer pouquinho, eu me sinto menos inchado do que se eu ficar em jejum e comer. Pode fazer sentido, porque daí o teu corpo, ele tá armazenando. Então talvez eu tô entrando numa de tentar intercalar. Mas aí a minha sugestão é... Agora eu tô de jejum. Você faz um jejum só de... Só um jejum de 12 horas todos os dias, e aí uma vez por semana você vai lá e dá uma porrada de 24, entendeu? Mas de novo, procura um médico. Mas por que isso? Porque aí o corpo não acostuma, e aí quando você dá a porrada de 24, o que que acontece? Depois das 12 horas, acontece um processo de autofagia, que é uma renovação celular, que foi aí que realmente... Você fala, pô, você parece mais novo hoje do que com 28 anos. Eu sou mais novo hoje do que com 28 anos. Com 28 anos, eu tinha uma idade genética já de 38, e hoje com 43 eu tenho de 30. Então eu sou mais novo hoje do que eu era quando eu tinha 28 anos. Tu acha que tem muito a ver com esse jejum de 24 horas? Tem muito a ver. Tem muito a ver. Por conta da renovação celular. E eu cheguei a fazer jejum de 72. E aí é uma vez por semana? Uma vez por semana. Uma vez por semana eu faço no mínimo 21 horas. Mas você toma eletrólito, e todos os dias... E toma coisa que não tem carbo. O jejum só água. Só água? É, 72 horas... Nem café. Eu tomo sal. Nem café. Sal. 72 horas eu tomo sal. No de 20... Faz de 72? É. Uma vez mais aí é uma vez por ano. E aí tu se sente bem pra caralho. Pra caralho. Pra caralho. É como se, tipo, a águia trocasse a... Eu vou fazer agora no final do ano 120. Vou fazer cinco dias seguidos. Só água e sal. Mas aí tu organiza tua agenda pra esses dias, né? Cara, organizo, mas trabalho. Assim, organizo a agenda, mas trabalho, treino... Por exemplo, no treino eu não vou fazer nada de intensidade. Zero alta intensidade. Mas, por exemplo, onde eu alcancei o ápice de flow de treino na minha vida foi nadando com 68 horas. Nunca tive um flow tão animal igual eu tive lá. Nadei... Eu saí pra nadar 500 metros, que eu falei, não sei como é que vai ser, vou nadar 10 minutinhos. Aí eu olhei e falei, não, vamos mil. Ah, vamos 1.500. Cara, flow absurdo. Nadei, sei lá, 1.500, 25 minutos, 27 minutos. Bom pra caralho, bom pra... Animal. E foi sossegado, foi um flow. Então, assim, o jejum, alimentação de uma forma geral, né? Que é comer pouco mesmo. Tipo, a gente come muita comida, a gente acostuma a comer muita comida. Não precisa, ninguém precisa comer tanto. E aí, uma coisa mais drástica que eu fiz, eu fiquei um ano sem beber, zero álcool. Eu não bebo. Melhor ainda. Agora eu... E agora... E agora eu cortei também. E aí eu fiquei 3 meses, zero açúcar, 3 meses. E agora eu tô 3 semanas, zero açúcar, e vou continuar. Então, que inclusive o açúcar, assim, como uma massa, então vai ter ali o açúcar, vai virar açúcar e tal, mas o que eu tô dizendo é não comer o açúcar industrializado, comer o brigadeiro, o bolo de chocolate, isso zero. Isso eu zerei também. O sorvete. Então, sono, alimentação, exercício. E aí, cara, uma outra coisa importante. Eu sou um cara que assim, você fala assim, ô Rodrigão, vamos lá me encontrar, fazer um happy hour. eu não vou, velho. Então assim, não adianta, não vou. Vamos treinar? Vamos. Vamos fazer uma reunião? Vamos. Vamos fazer um happy hour? Não, não vamos. Vamos jantar? Pode ser. De preferência com a minha esposa e com a tua. Por quê? Porque é o jeito que eu levo a minha vida. Não tem certo, errado, tal, tal, tal. O que que eu acho só que é uma cagada que as pessoas fazem? Todo, assim, a sociedade imprimiu um negócio que é eu preciso descompressar, sei lá como é que chama. Então, duas vezes por semana eu tenho que fazer meu happy hour com meus brothers. é uma cagada, velho. Isso daí, o cara não gosta de estar em casa, entendeu? Eu gosto de estar na minha casa, eu gosto de estar com a minha mulher, eu gosto de estar com o meu filho, eu gosto de jogar ping pong com ele. Caralho, tu joga? Jogo. Mentira. Já chega? Pra caralho. É? Ah, pra caralho. Vamos fazer, tem mesa aí ou não? Não. Hum, pena. Mas vamos marcar. Vamos marcar. Cara, eu e o Benchimol, cara, a gente é a parada doentia, pô. É mesmo? De negro, a gente virar a noite jogando. Que isso, velho. É, pô. Que massa. Pô, e o Rodriguinho começou a jogar bem, cara, ele joga bem bola. Eu tive a sorte, eu já jogava direitinho e aí morou um profissional no meu prédio. Ah, então você joga outro nível, E aí eu, pô, treinava com ele, né? Então ele falava, cara, defende aí que eu vou cortar. Então, cara, eu comecei a ficar bom real, assim. Ah, tá. Eu jogando ping pong. Então eu vou precisar treinar, hein? Eu vou precisar treinar, então. É? Ah, não sei, mas eu jogo bem. Por esse nível. Eu me garanto bem, assim. Conta azul, eu entrei lá, tirei todo mundo. Tipo assim, eu normalmente, eu entro e tiro todo mundo. O Benchimalf, o cara até hoje, o Júlio Capa que deu o jogo. Caraca, velho. É que você nunca jogou contra mim. Não, você é um merda, com certeza. Você faz Iron Man, olha lá. Mas, velho, aí o que que aconteceu? Aí eu achei o Iron Man. Então, chegando lá, no Iron Man, aí eu descobri o triatlon. E aí é uma outra parada que é o seguinte, que é o desconhecido. Eu vou falar aqui pra, eu sei que tá encerrando o podcast, mas é o seguinte, o desconhecido, ele é um negócio que o Joe Dispenza fala muito. Você é o placebo. Vai tá livre, pode ler também. Você é o placebo de Joe Dispenza. Eu fiz a imersão do Joe Dispenza há uma semana em Orlando. Meditei por 35 horas e curei intolerância à lactose. Foda. Mas, o ponto do triatlon. O que que é o desconhecido? O desconhecido é o seguinte, era uma segunda-feira, eu tava numa loja da Boale, o meu franqueado virou e falou, esse aqui é o Rafael Fossarela, triatleta, fudido, tal, tal, tal. Ele vai ter um triquempe nesse final de semana. Eu falei, o que que é triquempe? Não, é um camp de triatlon. Eu falei, pô, triatlon, velho, me explica mais. Ele falou, se é nada, pedala, corre. Eu falei, posso fazer esse triquempe aí? Ele falou, mas é esse final de semana. Eu falei, fechado, era carnaval de 2022. Carnaval 2022. Posso fazer? Ele falou, pode, quer mesmo? Mas é esse final de semana. Só que é o seguinte, é de sexta a terça, você não vai ter carnaval. Eu falei, você é louco, animal, vambora. Por que eu tô falando isso como um exemplo? Porque esse desconhecido, que é algo que eu me disponibilizo em viver, eu tinha outra agenda pro carnaval, tinha uma outra coisa pra fazer. Só que a hora que eu olhei praquilo, eu falei, cara, isso aqui vai ser mais importante na minha vida agora do que outra coisa. Como eu sei que minha mulher, a Mari, tá 27 anos comigo, tá muito comprada na minha saúde, eu sabia disso, virei e falei, amor, se eu fizer esse triatlon aqui, eu acho que eu vou resolver minha saúde, velho. Vamos ficar aí pra gente fazer o triquempe? E aí ela falou, vamos ficar. E ela fez contigo? Ela não fez o triquempe comigo, mas acompanhou tudo, ela foi na sexta, ela foi na atividade no sábado, ela foi no domingo, e o Rodriguinho foi junto, eu levo o Rodriguinho em tudo. O Rodriguinho vai assistir palestra minha, ele anota tudo, depois ele vem, aqui acho que isso foi bem, aqui não foi e tal. Desde os quatro anos, ele fica lá anotando as coisinhas dele. Vou te mostrar um negócio depois, mas o que aconteceu? Entrei no triquempe, fiz, no final do triquempe, você faz quase que um short já. Eu fiz o short, porque eu ainda não tava magrão e bem, pô, eu fui jogador de futebol, vem ali. A gente tem a memória muscular. É isso. A memória muscular. Fiz, pô, um mês e meio depois fui fazer a meia maratona, dois meses depois fui fazer a meia maratona do Rio, já corri pra 1,40, corri bem. Caralho. É. Caralho. 1,42 e 28. Porrada. Aí, pô, fiz a meia maratona, aí eu fui fazer o Letape em Campos do Jordão. Mirado. 66 quilômetros na bike. Altimetria bizarra. A gente, meu, animal, tu sobe a serra de 12 quilômetros, foda, foi animal. Depois fui pra Santos, fiz o Troféu Brasil. Aí, fui, fiz o Floripa, fiz o 70.3, depois fiz Nova York, e aí, enfim, esse ano fiz Punta Cana, fiz São Paulo, né, no Revesa, mas animal, cara. Então foi isso que o triatlon. Queirado. Animal. Animal. E esse ano, pra não fechar, essa evolução toda espiritual, o ano passado fiz de hoje dispensa, meditei 35 horas, curei intolerância à lactose. Esse ano eu fui pra Polônia fazer o Wim Hof, fiz lá o Homem do Gelo. Fiz, porra, fiz. Essa é a diferença, os caras ficam falando, eu tô indo lá fazer. Essa é a diferença. Muito bom, muito bom. E aí, cara... E tu faz o percento de gelo todo dia? Faço, eu tenho em casa. Todo dia? Todo dia. Todo dia que eu tô em casa, né? Mas, por exemplo, hoje eu não tô em casa, tomei banho gelado. Entendeu? E tu acha que já ajuda? Tomar banho gelado de manhã já ajuda? Já ajuda demais, porra. Acorda aí de qualquer jeito, vai lá e puf, você vai ver. Dá um twin. Porque na prática, o que que acontece? Porque na prática, o que que acontece, cara? É fisiológico a parada. É o seguinte, a secreção hormonal, quando você vai lá no banho gelado e tuf, ele vai, pum, 250 a mais dopamina. Só que quando você sai do teu... O que tá acontecendo aqui com a gente? Só o fato da gente tá gravando, a gente tá com mais dopamina que o Nery. Só o fato da gente tá gravando. Então o nível de atenção fica mais alto, mais dopamina. Independente se ele tá lá prestando atenção ou não, a gente tá tendo que falar. Então o sistema nervoso fica mais ativo. Tem mais dopamina aqui. O fato de eu ter tomado banho gelado, aumentou minha dopamina. Na imersão, aumenta 250%. E o que que acontece? Durante 3 a 4 horas, quando ela baixa a dopamina, ela baixa acima do basal. Então ele não fica no teu basal. Qual que é o basal de dopamina? Vamos imaginar aqui se fosse 50, tá? Ah, o meu é 50, o seu é 60, não sei o quê. Quando volta, ele fica acima, que é a diferença pra droga. A droga, ela vai te subir a dopamina, só que depois ela cai abaixo do basal. O gelo, ela te deixa acima do basal. Então, o gelo, ele vai te dar um processo de nível de atenção maior. Fisiologicamente falando. Por isso que tem cara, ah, é hype de gelo, esses porra aqui. Tem um negócio legal, o cara, é hype. O hype o que aceita? Vai lá fazer. Entra no gelo, começa a ver como tua vida melhora. É legal pra caralho. Entendeu? Então não é hype, velho. O negócio, existe um processo fisiológico ali por trás. É bom pra saúde pra caramba. E aí tem ativação da gordura marrom. Então, por exemplo, esse lance de, pô, você, pô, quero ficar mais slim. Faz gelo tudo isso pra ver se não vai ficar. Porque ativa a gordura marrom e transforma ela. Então você pega a gordura branca e transforma em gordura marrom. Então você queima ela mais rápido. E a gordura marrom é um negócio que a água gelada vai fazer, o gelo vai fazer. É diferente. Vai te ajudar nisso também. Processo inflamatório. Se tá com o corpo mais inflamado, vai tirar a inflamação. Tem um monte de coisa legal. Bom, voltei do Wim Hof. Pô, fiz, é, fiz a meditação do Joe Dispenza, fiz o Wim Hof. Tinha passado por um processo de transição lá atrás, né, que você viu aqui na televisão. Eu só usava, é, ferragamo no cinto, no sapato e hermenegildo no terno. E a camisa mandava fazer pra fazer a botoadura. Depois eu fui pro, pro Vale do Silício, parecia o Murilo Gã lá. Ah, uhul, papai, vambora. Murilão, te amo. Aí, Murilo, tem que trazer ele, você nunca trouxe, tá louco. Você tá louco. Animal. Liga já, animal. Já manda mensagem. Animal, Murilo Gã. Eu amo ele. Eu amo, Murilo. Amo mesmo. Amo, amo, amo. Amo, amo. Eu fui pra Israel, fui pra Altium, pra CSW. Antes de começar o G4. Não, eu amo o Real. Bom, voltando agora pra esse ano. Agora em abril, cara, eu entreguei minha vida pra Deus. E aí, todo lugar que eu vou hoje, eu não deixo falar disso. Porque a grande diferença pra mim... Mas você se converteu? Me converti. E aí, a grande diferença é o seguinte, eu sempre fui um cara que fui muito agradecido. Essa energia que eu tenho, eu sempre tive, tá? Eu tinha essa energia gordo, magro, de qualquer jeito. Jogando bola, jogando qualquer coisa. Só que, só que, eu acreditava em Deus. E eu era aquele cara, você acredita em Deus? Ah, acredito. E meu rolê com Deus era meio que assim, ô, valeu, hein? Puta, bom pra caramba, minha vida tá top, obrigado, vai, vambora. Vamos trabalhar, tá? Não sei o quê. Só que era muito assim, eu dependo de mim, né? Não de Deus. E aí, depois que, há um ano, né, conversando e conheci um pastor que é o pastor Pedro, que, pô, mudou minha vida nesse sentido, espiritualmente falando, ele fez meu batismo agora em abril e a Mário e o Rodriguinho batizaram mês passado. E aí, por que que eu tô falando disso? Porque a grande diferença hoje na minha vida é honrar a Deus e sentir a presença dele todos os dias. E aí, eu tô fazendo isso daqui em homenagem a ele, porque hoje eu não deixo mais de honrar a ele. Hoje, eu sinto a presença de Deus e eu descanso na presença dele. E aí, tem uma diferença absurda quando você faz isso. Eu tenho certeza que hoje eu tenho uma vida muito mais plena com a presença de Deus do que eu tinha antes. E por que que eu gosto de falar disso, Nardão? Porque eu tenho certeza que tem gente assistindo agora que o cara fala, pô, geralmente quando eu ouço alguém falar de Deus é porque o cara tinha um problema, porque ele tinha uma dívida. Eu já tinha pago as dívidas, viu? É porque ele tinha... Ele tava na merda. Tava na merda, irmão. É isso. Eu não. O momento que eu procurei Deus e o momento que, na verdade, eu aceitei Deus, que foi abril desse ano, é o auge da minha vida. Meu irmão, é o auge da minha vida. Eu nunca tive uma vida tão... Eu sempre... Você era ateu? Eu não era ateu, mas eu era aquele cara que acreditava em Deus pra não dar zebra, sabe? Você acredita em Deus pra não dar problema? Cara, eu sempre tive uma relação muito maneira, mano. É? Não, eu não tinha não. Eu tinha assim... Velho, obrigado, hein, papai do céu. Eu lembro de algumas cenas de um moleque, moleque mesmo, 12, 13 anos, assim, de abrir a janela do meu quarto e conversar com o céu. Caraca, que massa. Minha mãe sempre foi, né? Minha família de interior muito pequena, então sempre fui pro interior lá. Minha família era, porra, muito católica, meu colégio era de freira, então eu sempre tive uma proximidade com a religião muito forte, mas eu lembro desde moleque de ter uma conversa, de entender que tem algo maior, de pedir a coisa acontecer e eu, caralho, aconteceu porque eu pedi. Então sempre tive uma parada e nunca foi sobre ir à igreja, rezar, oração, nunca foi sobre essa parada. Sempre foi uma parada de sentir e confiar que existe algo que eu posso confiar e conversar. E que é Deus. É. Esse algo é Deus. E que foda-se o nome. É. Se é Buda, Deus, Jeová. Tipo, eu sei que existe algo muito maior, sacou? Eu sinto que eu converso com a minha tia que faleceu. É. Eu sinto. Sacou? Tipo, é uma parada muito inexplicável. Então, pô, eu gosto muito do André Fernandes, hoje é meu pastor, quis casar. Sou um cara católico, criado na igreja, criado em colégio de freira, com catequese, com tudo. Fiz questão de casar com o pastor André, porque a palavra dele me toca. Toca. Ponto. Quis que o cara celebrasse meu casamento, porque de fato ele me toca. Então, não tem essa parada, vou em centro espírita, pra mim a religião é a minha religião. É o que eu faço com o que eu acredito de todas. Ô Alfredo, isso que você tá falando é legal, porque a maioria das pessoas que se distanciam de Deus é por conta da religião, cara. É porque a religião quase virou um time de futebol, né? Cara, a religião são as pessoas, cara. Religião são as pessoas, então, esquece, se você não gosta de religião, não precisa ter religião, é Deus, cara. É sobre a palavra, pega a Bíblia e vai dele. E aí a mulher fala, amor, temos que ir lá fazer o batismo do André, porque ela fala, não preciso ir, não sei se é aquilo que eu quero viver. Aí você tem que sentir de querer ou não. E tudo bem, mas aquilo não me impede e não me tira do lugar de ar. Agora, se ela quer ir, deixa ela ir, né? Não, óbvio, óbvio. Mas eu sou desse assim, eu pego o que eu acredito e pra mim o que eu acredito é a minha religião. E aí eu, obviamente, vou dosando e aí, pô, minha mulher gosta mais de ir pra ela, faz muita diferença, tá lá. Por quê? Porque é óbvio, é energia, é dopamina, tá tudo bem. Oi, a energia de lá é bom, hein, meu? Eu fui na lagoinha esses dias, eu nunca tinha ido, cara. Animal. Não existe. Faz dois domingos, irmão. É animal. Eu nunca fui um lugar de tanta energia positiva. É animal. Na minha vida. É animal. É animal. O homem é uma máquina. O André é um... Virou um irmão de vida, assim. A gente fala de negócio, cara... Ele é amigão do Pedro, que é meu pastor lá, e cara, animal. É animal. Eu assustei com a energia do cara lá dentro. É diferente. Eu já tinha visto, mas ali na igreja é negócio. É diferente, é diferente. Assustador. E é uma parada, a capacidade dele pegar e falar e olhar pra pessoa e falar de um tema que, porra, é o que a pessoa tá precisando, né? Animal. Ó, reta final aqui, vai. Complete a frase. Um bom hábito alimentar começa com... Boale. Toda boa franquia possui... Franqueados com mais de uma loja. Qual foi o melhor conselho que você já recebeu na sua vida? Ah, aí eu vou... Eu vou... Vou dizer que é sobre Deus. Boa. Ter Deus junto. Qual foi o dia mais decisivo da tua carreira? Ter casado com a Mari. Complete a frase. O Brasil precisa de... Homens fortes e casados. Porrada, hein? Se você tivesse o superpoder, qual o problema do mundo você resolveria no estalar de dedos? A fome. Boa. Que... Que aula! Ó, eu queria pedir publicamente desculpa aos outros convidados, mas temos o melhor extremos que eu, particularmente, já gravei. Que aula. Que aula. que eu já gravei... Melhor que o Mariano. Daí... Daí esquece. Você é melhor que o Mariano pra esse moleque aqui, cara. Pra mim foi. Você não tem noção onde você entrou. Top. Pra mim foi melhor do que o dele. Foi muito bom mesmo. Foi bom porque a gente conseguiu em vários temas... Foi bom pra caralho. Gostei muito, velho. Gostei animal. Animal, mano. pra caralho. Que prazer te conhecer. Vamos estar juntos. Marca dia 10 de dezembro. Eu vou fazer um jantar do Bora Vender, que vai ser meio que um jantar de final de ano. Você e sua esposa estão convidados. Obrigado. 10 de dezembro. Vai ser aqui na Brooklyn. Eu te passo depois. E pode anotar. É real. Próximo extremos vai ter boalho aqui. Vamos estar juntos aí. 2025 é nóis. Fechadaço, cara. Como diria o Murilo, é nóis. Fala quanto você quer pagar que eu já sou teu embaixador. Fechado. Vou te ajudar a vender franquia, vou te ajudar a fazer IPO ou o que tu precisar. Bora, bora vender franquia. Fala o quanto tu quer pagar que eu tô topado. Fechado. Tá publicamente aqui falado isso. Fechado. E dia, e vamos fazer a parada da ativação lá no evento. Eu vou aceitar o espaço. Fechou. Novembro, né? 22 de novembro. Vou sair daqui e já conectar. Já mandou o telefone dele? 22, 23, 24. Perfeito. Galera, mais um Extremos aqui gravado especial. Compartilha com geral. Curte, compartilha. Segue, sei lá, meu irmão. Faz um banner, bota na tua casa, imprime, bota na tua gaveta. Arroba bruno.nerdon e você? Arroba alfredo soares. Arroba rodrigobarros.rb. E da Boale também, pra galera seguir a Boale. Arroba boale underline br. Animal. Ah, isso. Galera, segue aí o G4 Podcast, segue aí o Extremos. Bora vender. A gente se vê no próximo episódio. E curte, compartilha, solta o freio. Valeu!